Bom dia a todas e todos, às 10 horas e 10 minutos do dia 19 de outubro de 2021, damos início à audiência pública conjunta das comissões de educação da Comissão de Ciência e Tecnologia, com a presença dos seus presidentes, deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação, deputado Valdeque Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, com a presença da Secretaria de Estado de Educação e de diversas representações da sociedade civil, a gente vai debater na audiência de hoje o projeto 4642, de autoria dos deputados Valdeque Carneiro, André Siciliano, Carlos Mink e Flávio Serafini, que propõe um calendário de debates e procedimentos para a implementação da nova reforma do ensino médio. Acho que o deputado Flávio congelou. Bom, Flávio deve voltar em breve. Flávio, eu vou assumir aqui provisoriamente, que nós vamos nos revezar aqui na presidência, Flávio dizia que essa audiência pública tem como objetivo central a discussão sobre o novo ensino médio no estado do Rio de Janeiro e notadamente em função do projeto de lei que ele anunciou, que é um projeto de nossa autoria, o projeto de lei 4642, de 2021, do qual eu sou o autor, ao lado do deputado Carlos Mink, André Siciliano e Flávio Serafini, que propõe, na verdade, uma dinâmica um pouco mais espaçada no tempo, de modo que a comunidade educacional do estado do Rio de Janeiro tenha a possibilidade de aprofundar o debate sobre essa reforma, que não é propriamente uma reforma apenas curricular, não é? Ela tem fortes implicações curriculares, por óbvio, mas ela também, de certa maneira, reorganiza e redefine o funcionamento do ensino médio, que é uma etapa terminativa da educação básica no Brasil. Por isso, essa audiência pública é com o objetivo de envolver várias instâncias implicadas nesse debate, ouvindo suas posições, ouvindo suas ponderações. Nós não desconhecemos, quero aqui de plano assinalar, nós não desconhecemos que há, digamos assim, uma dinâmica de escutas, por exemplo, sendo feitas pelo Conselho Estadual de Educação, eu já participei de duas delas, também não desconhecemos esforços que nós consideramos consideramos válidos, porém preliminares, que a própria SEDUC vem fazendo. Entretanto, nós entendemos que se trata de um tema muito complexo, muito complexo, as consequências de uma reforma no currículo do ensino médio, como nós sabemos, tem repercussões que são, digamos, geracionais. Nós vivemos na história da educação brasileira momentos críticos envolvendo reforma do ensino médio, que trouxeram consequências para o aparelho escolar brasileiro e para os jovens por muito tempo, me refiro, por exemplo, à reforma que se processou no início dos anos 70 e que estabeleceu o caráter compulsoramente profissional do ensino médio brasileiro, uma reforma que durou, do ponto de vista legal, apenas 11 anos, já posto que ela foi tornada sem efeito em 82, mas ela causou consequências importantes e graves para aquela geração que passou pelo ensino médio naquela época. Além disso, o Rio de Janeiro tem características que não podem ser ouvidadas nesse momento. Por exemplo, nós temos, em relação à faixa etária correspondente ao ensino médio, em geral, girando em torno dos 15 aos 17, 18 anos, nós temos um percentual muito elevado dessa faixa etária no Rio de Janeiro, vivendo em situação de grave vulnerabilidade social. Nós não podemos esquecer, no Rio de Janeiro, que nós, assim como de todo o resto no Brasil, nós estamos ainda sob o impacto das graves consequências e rebatimentos que a pandemia do novo coronavírus impôs aos sistemas de educação, à educação presencial, ao processo formativo, de modo geral. Também no Rio de Janeiro, não podemos esquecer que o Estado ainda deve à sociedade fluminense, não é mesmo, professora Joilza? Isso antecede, inclusive, a chegada de vocês no governo. O Estado ainda deve à sociedade fluminense a atualização do plano estadual de educação, que devia ter sido feito um ano depois da entrada em vigor do plano nacional de educação, em 2014, entretanto, nós estamos já perto, entrando na reta final da vigência do plano nacional de educação, o Estado do Rio de Janeiro sequer aprovou os ajustes em seu plano estadual de educação. Não podemos deixar de considerar também, e sem fazer nenhum juízo de valor sobre as equipes e sobre as gestões, mas desde que a lei, oriunda de uma medida provisória, que instituiu a reforma do ensino médio, em 2017 entrou em vigor, a Secretaria de Estado de Educação, portanto, nos últimos quatro anos, já está na quarta equipe gestora da educação estadual. Ou seja, tudo isso merece ser levado em conta no sentido de que a gente possa aprofundar o debate sobre a reforma do ensino médio, envolvendo efetivamente, sobretudo agora, que pouco a pouco começamos a realizar atividades presenciais, ainda com cuidado, ainda com precaução, mas com maior frequência, que envolvam os profissionais de educação e suas entidades de representação, que envolvam os estudantes e suas entidades de representação, que envolvam os diretores de escola e suas entidades de representação, que envolvam direções das escolas particulares e suas entidades de representação, isso me parece muito importante nesse momento em que estamos vivendo. Não se trata, portanto, eu quero aqui deixar muito claro, de qualquer tipo de estratégia, um projeto, ao contrário, não faz menção a isso, de tentar, digamos assim, desconsiderar ou tornar, digamos assim, sem necessidade ou inválida a ideia de uma reforma do ensino médio. Não se trata disso. De tempos em tempos, é necessário, sim, que a gente possa reformar os nossos currículos, possamos adaptar a escola a novos contextos contemporâneos, a novos desafios. Podemos falar, por exemplo, do desafio da modernização tecnológica que afeta o ensino, as novas mídias, os desafios climáticos que impõem novas reflexões sobre a sustentabilidade, educação para os direitos humanos, enfim, não há problema nenhum, não se trata de nenhum a priori em relação à ideia de reformar o ensino médio. Entretanto, tendo em vista as condições específicas em que a lei federal que instituiu essa reforma surgiu no contexto de um governo oriundo de uma ruptura democrática, uma mensagem encaminhada, uma lei aprovada através, que teve origem numa medida provisória, as características específicas do Rio de Janeiro, nós entendemos que seria de bom ao vitre, seria de bom ao vitre que nós pudéssemos aprofundar e, portanto, estabelecer um calendário próprio no Rio de Janeiro. Nós somos um ente federativo dotado de autonomia, não somos obrigados a seguir, literalmente, uma portaria ministerial, enfim, então, queria fazer essa brevíssima introdução, sem entrar no debate de mérito ainda sobre a reforma, já que o Flávio, nosso co-presidente aqui, momentaneamente ficou desconectado, não sei se já retomou, mas a ideia é que a gente faça um debate nessa direção. Temos dialogado também com o Conselho Estadual de Educação, não sei se já está presente aqui, mas vai entrar na nossa audiência, hoje a Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação e a discutir, fazer a primeira discussão sobre uma minuta relacionada a um documento norteador, digamos assim, de diretrizes e princípios, eu tenho essa minuta conosco aqui, já li a minuta, enfim, então, ou seja, é um esforço que nós estamos propondo, que se soma, eu quero aqui reconhecer, que se soma aos esforços em curso, mas levando em conta a necessidade de aprofundarmos esse debate, não fazermos isso de maneira precipitada, de maneira assodada, é preciso ter um cronograma compatível com a complexidade do tema que nós estamos enfrentando. Então, essa é uma breve introdução, que já foi longa por demais, e eu não sei se o Flávio já está conosco, Flávio, você já voltou? Deputado Valdek, estou presente aqui, Valdek. Pois é, então, eu conclui aqui uma introdução, dialogando com o que você já tinha começado a falar, mas eu devolvo agora a palavra a você para, na sequência, a gente começar a ouvir as nossas entidades convidadas. Então, está com você a palavra, Flávio. Bom, mais uma vez, bom dia. Eu não sei até onde vocês me ouviram, então eu serei bastante breve, até porque eu ouvi boa parte da fala do deputado Valdek. Temos avaliações comuns sobre o que essa reforma representa e os desafios que foram agravados pela situação de pandemia, com a interrupção das aulas presenciais, com a interrupção de debates presenciais e todos os impactos que esse processo está tendo na educação como um todo. Eu não tenho dúvida que a gente está diante da maior crise educacional das últimas décadas, talvez da história da educação brasileira. Nunca a gente teve nenhum outro episódio que possa representar, num período tão curto, um processo de involução em vários indicadores, tanto naqueles que dizem respeito à presença, participação, índice de estudantes concluintes, quanto àqueles que dizem respeito ao processo de ensino-aprendizagem, avaliação sobre o processo de desenvolvimento dos nossos estudantes. Não à toa, ontem, conversando com o secretário, ele me colocou que ele, em conjunto com praticamente todos os secretários do Estado do Brasil, estão defendendo, por exemplo, que não haja, esse ano, a realização do IDEB, mas de um outro tipo de avaliação que permita um diagnóstico e não um índice das redes. Isso porque há, por parte dos secretários, uma avaliação comum de que a pandemia impactou por demais o processo de ensino-aprendizagem, o funcionamento das escolas, então, qualquer tipo de índice, num semelho desse, é especialmente sem sentido. A gente concorda com essa posição do secretário, apoia, eu vou fazer curso nesse sentido com os demais presidentes da Comissão de Educação do país, para que também adotem essa posição, apoiando a posição dos secretários, e a gente entende que, de forma similar, a gente tem esse desafio com a implementação da reforma do ensino médio. A gente vai receber alunos do nono ano que vêm com uma série de dificuldades, a gente tem visto diariamente na TV, as dificuldades que permanecem para a retomada das aulas presenciais, como o ensino remoto, nas diferentes redes, não só na estadual, mas nos diferentes municípios, também não conseguiu se concretizar de forma a superar as desigualdades estruturais que marcam a sociedade brasileira e que, evidentemente, se refletem na questão do acesso à educação. Então, a realidade é que, nesse momento, a gente deve ter como prioridade enfrentar os impactos que a pandemia tiveram na nossa educação. Isso não quer dizer que outros debates precisem ficar congelados, mas que a gente precisa ter um olhar de prioridade e de estratégia para enfrentar esses problemas. Por isso, no Parlamento, a gente tem amadurecido, realizou uma audiência pública, apresentou esse projeto de lei 4642 e agora retoma com essa audiência pública com uma proposta para ser colocada para a SEDUC, para o Conselho Estadual de Educação e para o conjunto da sociedade, que é a proposta de definirmos um cronograma de debate onde a implementação se daria a partir de 2023. A gente sabe que fazer um adiamento de uma legislação federal não é o ideal, mas a gente sabe que, por exemplo, infelizmente, o Rio de Janeiro não seria a primeira vez que ele atrasaria um cronograma nacional. O deputado Valdeck fez referência, a gente tem trabalhado muito pela aprovação do nosso plano estadual de educação, que até agora está atrasado, que a gente espera conseguir aprovar o mais breve possível e que isso também está previsto na legislação federal um calendário de implementação, que até agora o Estado do Rio de Janeiro não implementou. Então, esse cenário nunca é o ideal, mas muitas vezes é um cenário necessário para garantir os debates importantes e a participação da sociedade. Então, a gente fez uma audiência anterior, a gente debateu o mérito com mais profundidade, a gente hoje também teve acesso à minuta, que está em debate no Conselho Estadual de Educação, mas hoje é uma audiência onde a gente, obviamente, permeados pelo mérito, que impactam necessidades de debate. Eu tenho, por exemplo, muitas dúvidas sobre a questão dos itinerários formativos. Na minuta do Conselho, por exemplo, se fala em garantir, no mínimo, dois itinerários formativos, sendo que um deles necessariamente de formação profissional, o que na prática deixaria para as escolas a obrigatoriedade de ter só um itinerário formativo dentre as áreas de conhecimento, os itinerários formativos são organizados a partir das áreas de conhecimento, a gente, por exemplo, nas escolas públicas, tem uma realidade de muitos municípios, que só tem uma escola, escolas não necessariamente grandes, a depender do tamanho do município, o que representaria você fechar o leque de opções. Isso é um debate fundamental, que eu não quero aprofundá-lo nessa audiência, mas quero trazê-lo como elemento para reflexão, porque, evidentemente, essa é uma das preocupações que pautam essa nossa proposta de adiamento. Então, como disse, não vou me alongar, o debate está aberto, vamos começar ouvindo a Secretaria de Estado de Educação, o que avançou, como é que ela vê esses pontos. Destaco que quando o projeto 4642 entrou em pauta aqui na Alerja, a gente fechou um entendimento com a liderança do governo, com o presidente da casa, André Siciliano, que é um dos autores desse projeto, de que a gente realizaria mais essa audiência pública para mais uma escuta da sociedade, para mais um espaço de interlocução formal com a Secretaria de Estado de Educação, com o Conselho de Estado de Educação, para poder voltar com ele para o plenário, para votarmos de uma forma mais amadurecida. Então, é isso, que a gente tem uma boa audiência e que possa debater a garantia de qualidade no ensino médio do Rio de Janeiro, e que as mudanças que a gente venha a fazer, a gente consiga fazer dentro de uma perspectiva de melhora, de garantia do acesso ao conhecimento para os nossos estudantes. Então, dando sequência aqui, eu passo a palavra à professora Joilza, subsecretária de ensino da Secretaria de Estado de Educação, mais uma vez dando bom dia e agradecendo aqui a presença da professora Joilza e de toda a equipe da Secretaria de Estado de Educação. Bom dia, presidente da Comissão de Educação, deputado Serafine. Em seu nome, eu quero saudar todos os demais deputados que compõem a nossa Comissão de Educação da LERD, saudar todos os presentes aí, as representações que estarão nessa audiência, fazendo essa discussão da Lei 4622. Eu recebi ontem, como o Sostede já citou aí, na reunião do nosso encontro, ontem com o secretário, com o nosso secretário, Alexandre Valle, que me pediu que transferisse aí um abraço a todos e agradecesse também a oportunidade de estarmos discutindo mais uma vez o nosso trabalho com relação ao novo ensino médio. A partir da entrega ontem, que o Pedro fez para mim da lei, eu pude dar uma olhada, dar uma lida e analisar, vi que na justificativa do deputado Valdeque Carneiro, deputado Carlos Mink, deputado André Ciciriano, presidente da Assembleia Legislativa, e do nosso deputado Flávio Seracchini, da presidência da Comissão de Educação, ressalta aí a questão da implementação gradual da reforma do ensino médio. E eu gostaria de colocar aqui, enquanto se eduque, a questão da preocupação de todos nós, do secretário Alexandre, nossa, da gestão de ensino, de todos os profissionais, com realmente aqueles que vão estar sendo atendidos por essa reforma, que são os nossos estudantes. E, por isso, de fato, nós vamos fazer, na nossa apresentação, as senhores vão poder observar, que a implementação se dará de forma gradual e que nós estaremos, como hoje, dando continuidade a outros debates, a outras escutas. Já fizemos três escutas no Conselho Estadual de Educação, extraque o nosso abraço. Hoje, a Câmara de Educação Básica está reunida, a professora Elisângela está de lá, acompanhando, tanto a presença nossa aqui, como também está presente lá na discussão hoje da minuta da BMCC. Então, nós não paramos de estar ouvindo a sociedade, nós estamos, em todos os momentos possíveis, ouvindo as nossas escolas, ouvindo sugestões, preocupados com a formação dos nossos professores. Já estamos alinhando diversas parcerias, principalmente com o ERJ, com a UF, com a UFRJ, no sentido de promover a formação dos nossos profissionais, dos nossos professores, que estarão atuando com os nossos estudantes a partir de 2022. Então, eu quero passar, pedir licença, passar a palavra para a professora Flávia Costa, que é a coordenadora do ensino médio, que tem conduzido esse trabalho aqui na secretaria desde 2015, não é, professora? Atuando aí nesse debate e que está representando aí todos nós da Seduc. Então, um abraço, que a gente possa ter mais uma audiência pública produtiva e estou aguardando o nosso deputado Valdeque Carneiro para aquele chá. Um abraço a todos. Professora Joílza, professora Joílza, antes de passar para a professora que vai fazer a exposição, é só ressaltar. Primeiro que o convite já está aceito para a minha agenda que se complicou, mas eu vou tomar o chá com o maior prazer. E ressaltando sempre que a equipe de vocês se mostra sempre muito aberta ao diálogo que é importante. Mas no caso desse projeto de lei, eu só queria lembrar que eu mesmo encaminhei a senhora no dia 31 de agosto, lembra? dia 31 de agosto, eu lhe mandei o projeto para o WhatsApp. Enfim, apesar da entrega ter sido ontem, mas em 31 de agosto eu mandei o projeto para a senhora assim que a gente tinha protocolado aqui. Desculpa, deputada, eu não vi. Vou olhar aqui, desculpa mesmo. Não, não tem problema algum, é só fazer o registro. Nenhum problema, nenhum problema. Então, bom dia a todos, né? Eu vou pedir que compartilhe, eu fiz uma breve apresentação para a gente estar fazendo esse percurso. André, por favor, que compartilhe aí essa... Ah, está dizendo que o anfitrião precisa autorizar. Seria possível, deputado, não sei se é deputado... Deputado Serafini, por favor, nos autorizar aí para a apresentação, por favor. Vamos autorizar. Eu gostaria de solicitar ao administrador que autorize a apresentação, por favor. A apresentação aqui pelo perfil da professora Joílza. Opa, só um instante aqui. Opa, só um instante aqui. André, conseguiu? Não, não apareceu nenhuma janela aqui para mim, mas eu estou procurando, só um instante. Não apareceu o quê? Não apareceu nenhuma solicitação. Você pode, Joílza, encerrar e tentar compartilhar novamente, por favor? Encerrar, vai, tenta tudo mais. Vai. Está desativado. O que criamos, desativou, compartilha mais o tela do nosso canto. O que criamos, é o que criamos. O que criamos? O Andrew, pode colocar a professora Joílza como administradora. Ok, vou tentar. Bom dia, Marcelo Mocarzel, representante do Conselho Estadual de Educação. A gente está passando a palavra agora aqui para a Secretaria de Estado de Educação, que vai fazer uma apresentação e está aguardando aqui a autorização para conseguir projetar. Bom dia. Obrigado, deputado Flávio, deputado Valdeck, agradeço aí. Eu vim representando o Conselho, estava lá na sessão do Conselho e aí invertemos tudo para eu poder estar aqui, que eu acho que era importante ter uma representação do Conselho nessa audiência. Obrigado. Obrigado, Conselheiro. Já, inclusive, já lemos a sua minuta. Muito obrigado. Conseguiu, Andrew? Ainda não. Ele não está aparecendo a solicitação aqui. Eu estou com a Marina que é a companheira do mandato do Valdeck. Vê se você consegue, Flávio, se aparece uma notificação para você. Não, para mim não está aparecendo nenhuma notificação. Não. Se você clicar com o botão direito no perfil mandato Valdeck Carneiro, vê se ele aparece a opção de liberar com anfitrião. Não, para mim não. Não. Deputado, a gente poderia mandar a apresentação para o administrador e ele passar? Pode, pode mandar para mim. Pode mandar para mim que eu passo aqui. É, passo. Ótimo. 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 Obrigado. 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 Bom, hoje nós tivemos às 9 horas o início da reunião do Conselho Estadual, que acontece sempre às terças-feiras de manhã, e nós fizemos uma inversão de pauta para que a reunião da Câmara de Educação Básica fosse a primeira. Como que a gente está estruturando e pensando na questão do novo ensino médio? Há um tempo atrás, nós já constituímos uma comissão, uma comissão formada por cinco conselheiros, representando os diferentes segmentos, até porque a reforma do ensino médio impacta também na questão da inclusão, na questão da educação profissional e técnica, na questão do próprio ensino médio regular e da legislação de normas. Então, todas as nossas câmaras e comissões a gente tentou compor de forma que estivessem representadas nessa comissão e eu fiquei como o relator. Nós participamos durante um tempo, temos uma das nossas integrantes, a conselheira Giane está participando das reuniões do FONSED, do Fórum dos Conselhos Estaduais, enfim, acompanhando também a movimentação do que acontece nos outros estados e também levando as informações referentes ao Rio de Janeiro. De fato, a gente conseguiu colocar, tomar pé dessa questão do ensino médio, porque houve sempre uma ideia de que, com a pandemia, naturalmente o governo federal já teria o bom senso de ampliar o cargo, o cronograma, enfim, de alargar isso, mas não houve voluntariamente essa iniciativa e, por isso, acho que a gente tem essa iniciativa aqui da LERJ, que é louvável, no meu entendimento e no entendimento dos conselheiros, de forma geral. Nós temos representantes no Conselho, tanto da rede pública como das escolas privadas e mesmo, assim, é um ponto, eu acho que, de convergência, a ideia de que estamos no meio de uma pandemia ainda, estamos num momento extremamente delicado, que a gente não consegue prever todas as bases e que um ano a mais para a gente fechar isso seria extremamente salutar. Acho que mesmo as escolas privadas, elas gostariam de ter essa certeza, por mais de que o tempo urja no momento que elas estão abrindo matrícula agora para 2022 e precisam apresentar às famílias e aos estudantes o que vai ser do ensino médio, principalmente na primeira série do ano que vem. Então, tem uma questão muito pragmática, que é as escolas precisam abrir matrícula e algumas já estão abrindo. Elas precisam ter alunos, estão muitas se recuperando de uma pandemia em que perderam 30%, 40%, 50% do alunado. E elas precisam dizer, olha, família, aluno, ano que vem nós teremos isso. E elas não sabem o que dizer. Então, isso é uma questão realmente complexa. E o fato, o pior dos mundos é a indefinição. Mesmo uma definição ruim, é possível trabalhar com ela vislumbrando alguma saída, a própria criatividade e autonomia das instituições. A indefinição, eu acredito que seja o pior dos mundos. Mas, então, assim, nesse ponto, esse prazo ampliado, esse novo cronograma proposto pela LERJ, eu acredito que seria extremamente salutar e acho que o Conselho vê com muitos bons olhos, mesmo buscando entender, inclusive, a possibilidade disso frente a um cronograma federal que nós temos, por mais que a gente entenda que a Assembleia Legislativa, uma lei da Assembleia talvez tenha mais força do que uma portaria, algo desse tipo, mesmo que federal. Existe esse entendimento já em outros casos, como, por exemplo, a questão aqui do corte etário. Isso é uma discussão jurídica mesmo, ou seja, uma lei votada por deputados, representantes do povo, frente a um decreto, ou uma deliberação, uma resolução, qualquer coisa desse tipo. Mas, para a gente, no Conselho, de alguma forma, tentar dar uma resposta e, ao mesmo tempo, também não impormos nada que nos soe, assim, artificial ou que não reflita a realidade do nosso Estado, qual foi a nossa ideia? E hoje eu apresentei essa minuta que já tinha sido enviada aos conselheiros na semana passada, eu até enviei ao deputado Valdeck, e aí acho que ele encaminhou também. Qual foi a nossa ideia? Basicamente, como nós fizemos, a professora Malvina e eu, na deliberação do Educação Infantil e Fundamental, nós pensamos numa deliberação que institua bases para organização das redes e escolas. Lembrando que a gente estava até consultando o censo escolar e há alguns municípios ainda com oferta de ensino médio. Tem municípios até com 300 alunos de ensino médio municipais, o que, de alguma forma, isso até nos preocupou, porque a gente pensou que talvez isso não seria uma questão mais petrópolis. Vários municípios ainda têm matrículas de ensino médio, às vezes por questões ligadas a outras modalidades de ensino, eja a educação quilombola, indígena, que o município supre, às vezes, uma não oferta por parte do Estado, ou mesmo por uma questão de política municipal mesmo, de querer, de alguma forma, ocupar algum espaço que é considerado vazio. Mas também a gente precisa pensar, além da Seduc, da FaiTech, como aconteceu na questão da pandemia, escolas dos bombeiros, escolas da polícia, outras redes, por mais que sejam pequenas, que precisam também se adequar, além das escolas privadas e comunitárias, que não se organizam em rede, mas que, de alguma forma, possuem algum tipo de organicidade por meio dos seus sindicatos patronais. Então, qual foi a nossa ideia com a minuta? A nossa ideia foi estabelecer bases tendo como princípio a autonomia das instituições de ensino. Nós quisemos, diferentemente de outros estados, e que a gente fez um estudo do que já foi aprovado, alguns estados já, inclusive, se você pega, por exemplo, Santa Catarina, eles já definem como é que vai ser o primeira série, como é que vai ser a segunda, como é que vai ser a terceira, a questão da carga horária de cada ano. No nosso caso, a gente não foi por esse caminho, a gente foi por um caminho de delegar competência e autonomia às instituições e redes, e que essa deliberação não significa uma aprovação de uma eventual proposta da SEDUC. A SEDUC, inclusive, eu tive reunião com a Joíusa e a sua equipe, eles me forneceram uma base do que era essencial em termos de organização para o Estado, um rascunho que foi muito bom, foi excelente, me ajudou de forma basilar para eu pensar junto com os outros conselheiros essa minuta, mas a gente, na verdade, separa a nossa ação em duas coisas. A primeira seria a aprovação dessa deliberação, que é, na verdade, uma espécie de regramento do sistema estadual de ensino, daquilo que consideramos essencial de ser garantido. Por exemplo, no nosso Estado a gente tem especificidades como lei de 95 sobre a língua espanhola do Marcelo Lencar, lei de 2000 sobre o ensino religioso do, acho que se eu não me engano, Garotinho, 2000 acho que era governador Garotinho, enfim, então nós temos especificidades que precisam ser consideradas, não tem como a gente fugir disso e, de alguma forma, essas leis respondem também alguns medos, alguns anseios dos próprios trabalhadores da educação que ficam preocupados com essa questão de, enfim, de não terem a sua profissionalidade, a sua especificidade técnica respeitada e a gente também tomou um cuidado para que isso fosse colocado, ou seja, as áreas dos concursos têm que ser respeitadas, enfim, nesse sentido. Então, tentamos compor com a Seduc e aí eu tenho que elogiar a valorosa parceria da subsecretária Joilza, com a Seduc, com os Cineps, tanto o Cinep Rio como o Cinep RJ, o conselheiro Arilson também participando com a gente, representando o Congresso mais ligado ao CEP, conselheira Ana Karina a partir das universidades, enfim, a gente tentou de alguma forma a conselheira Giane representando a PAERJ, que é a Associação de Pais e Estudantes, enfim, tentamos de alguma forma separar em dois momentos a situação do conselho. Eu acho que essa é a tônica do que eu quero falar. A aprovação da deliberação que vai instituir as bases do que deve ser feito, tanto pelas escolas como pelas redes, é um momento. o segundo momento é a aprovação, e aí eu acredito que também via conselho, do novo ensino médio da Seduc ou de qualquer outra rede que seja. Então, essa foi uma saída estratégica para a gente, ao mesmo tempo, poder dar um tipo de respaldo às escolas que queiram já, porque, assim, verdade seja dita, muitas escolas já estão em amplo processo de discussão, de construção de novos projetos e, infelizmente ou felizmente, a gente precisa, elas precisam colocar isso para o seu público. Escolas que oferecem, que vão abrir matrícula, elas precisam dizer o que o seu filho vai estudar no que vem, porque elas mesmas ainda não sabem. Então, essa foi uma solução, uma saída estratégica que a gente cumpre de alguma forma o cronograma do governo federal, mas isso não se contrapõe, por exemplo, à aplicação dessa aprovação desse projeto de lei da LERJ. Ou seja, a gente tem as bases colocadas, mas, tendo um novo cronograma, a gente ganha tempo para discutir qual cronograma a Seduc ou a Faietec ou quem quer que seja vai seguir. Então, a gente consegue, de alguma forma, soltar as escolas que já têm um certo amadurecimento nessa discussão e que já estão, inclusive, assim, verdade seja dita, algumas já estão apontando que vai ser isso ano que vem. Como não há impeditivo de aumentar a carga horária, de você trocar disciplina por itinerário, não tem impeditivo de você fazer isso, mesmo não tendo uma... Você tem que cumprir as bases do que está no ensino médio, mesmo não tendo uma deliberação, uma lei ou alguma coisa do tipo. Então, assim, a gente soltaria de alguma forma as escolas privadas, comunitárias e as redes menores que já possuem algum tipo de planejamento. Eu, na época da pandemia, a gente pôde apreciar no Conselho tanto o plano de ação pedagógica dos bombeiros como da polícia e são poucas escolas, duas, três escolas, às vezes, que também é uma outra realidade do que a Seduc, que é uma realidade monumental, a própria Faietec que também é grande. Então, assim, essa foi uma saída estratégica que não se opõe de forma nenhuma à questão do novo cronograma. Ao contrário, eu acho que um novo cronograma auxilia isso porque você ganha tempo para o Conselho, tanto para a Seduc poder formular uma proposta que dê conta dos anseios da sociedade, mas também para o Conselho apreciar e tudo mais. Mas as bases que 90% dessa deliberação eu posso dizer reproduzem os federais, enfim, a gente não... Basicamente, é o último item das disposições é que a gente tem algumas colocações mais ligadas ao Estado e alguns momentos também pincelados, mas em grande medida são reproduções do que a lei coloca e o Conselho hoje, o que a gente fez hoje no Conselho? só para eu fechar a minha fala. Nós conversamos sobre essa deliberação, eu apresentei ponto a ponto que foi elaborado, não artigo por artigo, mas sessão por sessão, capítulo por capítulo, o que cada capítulo queria dizer. Demos um prazo aos conselheiros, os conselheiros fizeram colocações, demos um prazo para eles enviarem por escrito e nós vamos formular uma nova minuta, inclusive eu abro até a Comissão de Educação, a Comissão de Ciência e Tecnologia, caso vocês queiram enviar também essas contribuições, eu pretendo trabalhar no domingo, nessa minuta para segunda-feira enviar, domingo é dia desse tipo de coisa, os deputados acho que sabem melhor do que eu, então eu vou trabalhar no domingo nessa minuta, então até sábado, caso vocês queiram enviar, pode ser um texto por escrito, mas pode ser tanto com balões, com comentários no próprio documento ou um documento por fora para a gente poder na semana que vem ter uma outra minuta já com essas colocações. E aí qual vai ser o encaminhamento do conselho? A ideia é que a gente possa fazer uma escuta pública pelo menos ou talvez duas com a apresentação desse documento, ou seja, a gente vai abrir e fazer uma leitura pública, melhor dizendo, para que a gente possa também ouvir. A princípio, no conselho, com as representações, nada saltou os olhos como algo extremamente absurdo, pelo menos pareceu algo com um certo equilíbrio, mesmo a gente tendo representantes tanto da escola privada como do FETERJ, como do CEP, enfim, de alguma forma as contribuições são muito mais a título de redação e inclusão disso ou daquilo, algumas confusões da língua portuguesa que inclusive herdamos das leis federais como a questão das mil horas, 1.400 horas que hoje foi um debate, ou seja, progressivamente 1.400 horas, 1.000 horas a partir de cinco anos a contar de março de 2017, aí as pessoas têm dúvidas se em março de 2022 elas têm que ter 1.400 ou se elas têm que ter 1.000. E o nosso entendimento, eu acho que é o entendimento do próprio CNE, é que você tem que ter 1.000 a partir de 2022 e progressivamente ampliando um ideal de 1.400 horas. Concluindo, por favor. Hã? Concluindo, por favor. Já conseguiu? Ah, está ótimo. Então foi isso, hoje a gente discutiu, a ideia é que a gente apresente isso numa audiência, numa escuta, numa leitura pública, depois a gente faça uma reunião conjunta das câmaras e depois o pleno, nessas três etapas seguintes. Então foi mais ou menos isso que a gente fez, eu agradeço a oportunidade de compartilhar. Obrigado, conselheiro Marcelo Mocazel. Desculpa aí te pedir para concluir, mas é porque justamente a gente quer que vocês participem novamente, tanto vocês quanto a Seduc, que vai poder complementar agora a fala e depois poder retomar após essa escuta também dos demais atores da sociedade civil. Então, professora Joílza, eu posso fazer aqui o compartilhamento, eu não sei se vocês também estão conseguindo, senão eu faço aqui. Obrigada. Abre o microfone aí, por favor, eu faço por aqui então ou vocês fazem aqui? Conseguimos. Já resolveu, já resolveu. Ah, ótimo, então podem fazer aí. Obrigada. Antes eu queria até fazer uma pergunta, porque eu entendi que o projeto de lei 4642, ele propõe a provocação, quer dizer, o trabalho gradual, a implementação no âmbito do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Então, seria para todas as redes. Se houver algum descumprimento, depois o senhor me explica direitinho, se houver, por exemplo, algum descumprimento de rede, como é que a gente poderia estar, porque pode algumas escolas cumprirem, outras não, mas depois vocês me respondam. Professora Joílza, professora Joílza, me permita, acho que o tempo todo, como todos sabemos aqui, nós temos que trabalhar com o conceito do sistema de ensino. no caso do ensino médio, nós sabemos que isso abarca as escolas estaduais e as escolas particulares também, porque as escolas federais já fazem parte do sistema nacional de ensino. E escolas municipais no Rio de Janeiro com o ensino médio, acho que, se existirem, são residuais. Então, assim, de fato, a nossa ideia, aberta a todo tipo de debate, por óbvio, a nossa ideia é que ela alcance todo o sistema estadual de ensino, que haja um cronograma comum às escolas que integram o sistema estadual de ensino, sejam elas estaduais, sejam elas da rede particular. Por isso que nós mencionamos, inclusive, entre as instâncias implicadas nesse debate, conselheiro Marcelo, as representações das escolas particulares, por óbvio, por óbvio, além dos profissionais de educação, além dos estudantes, além das direções de escolas públicas, as representações das escolas particulares, seja através das suas direções ou, eventualmente, até também das suas entidades mantenedoras. Mas o nosso conceito é, de fato, o sistema estadual de ensino. Obrigada. Continuou. Compartilho. Compartilho. Estamos ouvindo. Ainda não apresentou, não, aqui para mim. Por enquanto, não. Agora sim. Agora vai. Ok. Então, é... Muito bom dia, né? Meu nome é Flávia Costa, estou como coordenadora de ensino médio, sou professora de matemática da rede, né? Vem acompanhando esse processo aí desde o seu início, né? Como coordenadora diária de matemática, né? Dessa equipe, né? Pro BNCC. E, durante esse processo, a secretaria sempre foi atuante aí em todos os momentos, né? Sejam eles no âmbito estadual ou no âmbito federal, né? Então, eu vou começar aí primeiro falando rapidamente o propósito dessa legislação, que... Pode... Isso, pode passar. É que o objetivo, né? Principal do novo ensino médio, né? Foi de garantir a oferta de uma educação de qualidade a todos os jovens, não só cariocas, né? Mas jovens brasileiros, né? E trazer para dentro da escola, oportunizar, né? Que esse jovem traga para dentro da escola, né? As demandas e as complexidades dele da vida do seu dia a dia, né? Da vida em sociedade e do mundo do trabalho, né? Quando a gente fala desse objetivo da lei, né? Ele traz, né? Quatro premissas, assim, básicas, né? Que é o aprendizado de qualidade, que é o protagonismo desse estudante, colocar realmente esse estudante como centro do ensino-aprendizagem, valorizar, né? O fazer do professor, né? A criatividade desse professor, a prática pedagógica desse professor, as possibilidades que esse professor pode ofertar, né? E a permanência desse aluno na escola. Então, pode ir para o próximo, por favor. Aí eu vou trazer rapidamente, como eu apresentei na audiência de sábado, né? Um breve, breve histórico aí do desenvolvimento dessa legislação e de tudo que ela traz ao longo desses anos aí, né? Em 1996, em 2014, tanto a LDB quanto o Plano Nacional de Educação, eles já traziam no seu escopo, né? A definição de uma base nacional comum curricular. Para que pudesse, né? Overtar de uma forma justa, né? De uma forma igualitária, né? Claro que considerando as diferenças que a gente tem no país, né? Uma educação que considerasse que pudesse ser básica, né? Para todos os estudantes brasileiros, né? Bom, daí em 2015, né? Começou-se uma série de discussões, né? De debates, né? Em cima da legislação que só sairia lá em 2017. A Secretaria do Estado de Educação, ela participou desse debate, das negociações, vamos dizer assim, dessa construção, né? Da legislação em âmbito federal desde o início do seu processo, né? E ela constituiu uma equipe técnica, né? Que participou de todo o processo, tendo como característica, né? Mais marcante, um momento que foi chamado aí de marcos regionais, né? Que foi definido nas regionais da Secretaria, que foi motivado, né? Um processo para que as unidades escolares e para que todos pudessem participar e contribuir, né? Com essa legislação que sairia lá em 2017, tá? Foram três versões de documentos feitos, né? Com ampla participação do CONSED, né? Com a frente, estamos. Com a sede de Alundinha, com a população da sociedade civil, por mais de 12 milhões de contribuições da sociedade civil... Um momento, por favor. Professora Flávia, um momento. Tem alguém com um som aberto? RG Araújo. Por favor, fecha o microfone. Peço ao administrador que feche o microfone aqui do RG Araújo. Como é que eu faço para voltar o que era? Eu quero isso aqui no vídeo. Ah, Jesus. Oi, administrador, Andrew. Por favor, fecha aqui o microfone do RG Araújo. Por favor, RG Araújo. Por favor, seu microfone está aberto, está atrapalhando a audiência. Por favor, Andrew. Se não estiver conseguindo fechar o microfone, retira da sala, por favor, e depois a pessoa volta se identificando. Andrew. Você vai ser interrompida novamente, Flávia. Desculpa, porque a pessoa continuou com o microfone aberto. Não, não, Flávia. Estamos tentando aqui. Se você não conseguir mutar, tira da sala. Depois a pessoa volta. Fechou. Obrigado. Desculpa, professora Flávia. Essas questões virtuais têm esses problemas, às vezes. É, quase parte. Imagina. Então, durante esse período, entre 2015 até 2015, a sociedade civil pôde participar, como eu disse, com mais de 12 milhões de contribuições, consultas públicas. Todas foram agregadas lá nas possibilidades do MEC. A secretaria, ela teve um momento de debate nas escolas em 2016, chamado do Dia D, onde fomentou que todos participassem dessa contribuição para o documento final, que deveria seguir lá para o Ministério da Educação. E, após todo esse movimento, em 2017, saiu a lei 13.415, que alterou a LDB. A etapa da educação infantil e do ensino fundamental foi aprovada pelo Conselho através da resolução número 2, do Conselho Nacional de Educação. E, em 2018, durante esse período, de 2017 a 2018, continuaram os debates da parte relativa ao ensino médio. E, em 2018, foi aprovada a etapa do ensino médio através da resolução número 4, do Conselho Nacional de Educação. Nesse ano, agora, em julho desse ano, o Ministério da Educação lançou um cronograma nacional de implementação do novo ensino médio, que define uma implantação gradativa. Pode passar para o próximo. Aí eu vou falar bem rapidinho também a linha do tempo no âmbito da secretaria, como já foi falado por todos, com todo esse processo de pandemia. Nós não optamos por fazer uma consulta pública em conjunto com o Conselho Estadual de Educação, estamos presentes em todos os movimentos do Conselho Estadual de Educação, inclusive com a secretaria cedendo a sua plataforma e o YouTube da secretaria para que se desenvolvesse esse processo, mas para que não atrasasse mais esse processo, facilitar esse debate amplo, a secretaria vem fazendo esse movimento em conjunto. Mas, com a lei lá em fevereiro de 2017 e toda a aprovação no finalzinho de 2018 da etapa do ensino médio, em junho de 2019, a secretaria constituiu uma equipe para o BNCC que começou a fazer a escrita do documento de orientação curricular preliminar, que é este que está sendo debatido lá no Conselho Estadual de Educação. Com essa instituição dessa comissão, desse comitê, dessa equipe para o BNCC, todas as etapas do documento foram previstas, foram feitas e devidamente terminadas, revisadas, e ao final de 2020, devido a todo o processo de pandemia e tudo que a rede enfrentou em 2020, ao final de 2020, foi implementado um comitê na Secretaria de Estado de Educação para discutir sobre esse documento, sobre as etapas do novo ensino médio, e em janeiro de 2021, janeiro deste ano, o documento foi enviado ao Conselho Estadual de Educação. A Secretaria lançou, então, um formulário de escuta aos seus professores em fevereiro, que puderam estar acrescentando quais os itinerários que eles achavam mais importantes, quais as formas que eles achavam importantes de implementação desse novo ensino médio, e também iniciou em fevereiro já uma pré-análise das suas matrizes curriculares, verificando já trajetórias pedagógicas que a Secretaria traçava, que já poderiam ser itinerários formativos para educação integral em tempo integral e também avaliando as possibilidades no horário parcial. Daí, em abril, a Secretaria fez um formulário de escuta para os estudantes, fizemos uma reunião junto aos grêmios, na qual pedimos até a contribuição dos grêmios para a ampla divulgação desse formulário de escuta dos estudantes, os estudantes participaram também, mostraram ali seus anseios, seus desejos quanto à implementação, e como vinha a acontecer essa escuta pública junto ao Conselho, a Secretaria tinha aberto mão de ouvir as suas unidades escolares, mas sentindo a necessidade de estar levando isso para a escola, para ser mais amplamente divulgado, amplamente debatido, e ouvirmos para que a gente pudesse traçar as nossas projetórias de implementação, a Secretaria abriu o processo de discussão do Novo Ensino Médio e da Base Nacional Comum Curricular nas unidades. Ele iniciou-se em maio e terminou em julho, final de junho, ficaram 45 dias abertos para que a unidade debatesse sobre o Novo Ensino Médio e trouxesse as suas expectativas, assim como também abriu em formulários para que os professores pudessem contribuir, fizessem uma nova contribuição no documento de orientação curricular que já havia sido remetido ao Conselho Estadual de Educação. Bom, assim aconteceu, o documento foi remetido às unidades escolares e, em junho, as unidades escolares remeteram esse documento novamente para a Secretaria, para as regionais pedagógicas que remeteram à Secretaria e a Secretaria fez uma análise de todas essas contribuições. com essa análise que a Secretaria fez, um novo documento foi constituído e remetido em julho deste ano novamente ao Conselho Estadual de Educação com essas novas contribuições, com esses novos olhares que as nossas unidades escolares fizeram. Pode passar, Bom, aí, na verdade, o que que essa lei 13.415, o que que ela vai estar trazendo aí de novo, o principal fato é que ela é uma lei que altera a LDB, ela amplia a carga horária de 800 horas para 1.000 horas anuais, totalizando 3.000 horas, fato este que o Rio de Janeiro já traz nas suas matrizes curriculares, ele já traz essa oferta de 1.000 horas, então, para a gente essa mudança ela não causa grande impacto, e a grande mudança que ela traz para as redes, para os sistemas e para, particularmente, a Secretaria de Estado de Educação é que a carga horária passa a ficar definida essas 3.000 horas e 1.800 horas para a BNCC e, no mínimo, de 1.200 horas para os itinerários formativos. A gente fala em, no mínimo, a legislação fala em, no mínimo, 1.200 horas, porque para as escolas de educação integral em tempo integral, esse período, esse tempo, esse quantitativo de horas pode aumentar na oferta dos itinerários formativos. E ela também, essa legislação, também traz uma política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Pode passar, André? Bom, aí, com o advento da lei, vem a questão das arquiteturas que podem ser definidas para o novo ensino médio. Você passa hoje, o que define a LDB, são as 800 horas. Em 2022, mil horas. E aí, vem as arquiteturas que a gente pode traçar. Um primeiro exemplo, uma arquitetura que você vem de forma igualitária, traçando essa divisão entre base nacional comum e itinerários formativos de forma igualitária ao longo das três séries do ensino médio. Um segundo exemplo, é trazendo maior quantitativo de carga horária de BNCC para a primeira e para a segunda série, um menor quantitativo na terceira série com o maior quantitativo de horas para os itinerários formativos. e, por fim, uma possibilidade que você coloca toda a sua carga horária em BNCC na primeira série e, na terceira série, um quantitativo expressivo de carga horária para os itinerários formativos e um quantitativo bem reduzido para a BNCC. Pode passar, André, para a próxima. Daí, a secretaria dentro de todo esse cenário, dentro do que vinha definindo nos preceitos legislativos, ela foi traçando a sua estratégia de implementação. Vale antes dizer, hoje, nós temos um cenário nacional dessa implementação e dos currículos já aprovados do novo ensino médio, esse mapa é de 17 de outubro, 17 estados hoje já estão com seus referenciais curriculares aprovados e prontos para a implementação do novo ensino médio em 2022, aprovados, homologados e prontos para a implementação em 2022, cinco estados estão com seus referenciais curriculares no Conselho Estadual de Educação aguardando aprovação e homologação, daí está o estado do Rio de Janeiro, é o nosso caso, e cinco estados ainda estão confeccionando seus referenciais curriculares para posterior envio aos Conselhos Estaduais de Educação. Então é importante a gente apresentar esse cenário para mostrar que o Rio de Janeiro está numa previsão para a implementação em 2022, juntamente com outros cinco estados, já com o processo encaminhado, e que é importante também dentro desse cenário abordar que hoje somente um estado vem implementando o novo ensino médio para toda a sua rede, que é São Paulo. Os demais estados implementam em unidades pilotos, então somente em São Paulo que a gente já tem hoje, o novo ensino médio é implementado 100% da rede. Pode seguir, André. Bom, aí dentro das estratégias, conforme eu vinha falando, dia a dia, dia, do que a secretaria estaria seguindo para o novo ensino médio, a Secretaria de Estado de Educação pensou que a melhor estratégia a seguir seria a estratégia de oferta de 800 horas de BNCC na primeira série com 200 horas de itinerário formativo, 600 horas de BNCC na segunda série com 400 de itinerário formativo e 400 horas de BNCC na terceira série com 600 de itinerário formativo. E o que que significa essas 200 horas de itinerário formativo? Significa que na previsão de implementação para 2022 da Secretaria de Estado de Educação, nós teremos dentro dos itinerários formativos somente a oferta de projeto de vida e componentes eletivos. Componentes eletivos esses que são desenvolvidos através de projetos, que eu vou falar um pouquinho mais à frente como anda isso. Bom, então como é que fica a escolha dos itinerários formativos e a oferta desses itinerários formativos? A Secretaria de Estado de Educação teria todo o ano de 2022 para que as escolas fizessem as escolhas dos itinerários formativos que seriam ofertados a seus estudantes e somente em 2023 este estudante estaria estudando os componentes específicos do itinerário formativo que ele estaria escolhendo em 2022. Então, em 2022 não há o que se falar em itinerário de área de conhecimento, itinerário técnico e profissional, ainda não há o que se falar porque nós estaríamos discutindo isso na escola. Para em 2023, aí o aluno, a unidade escolar faria essa escolha de oferta, dentro das suas possibilidades, dentro da realidade, dentro dos anseios da comunidade escolar e em 2023, aí sim, para a segunda série, entrariam os componentes específicos desses itinerários formativos. Pode passar. Bom, então, como seria essa implementação? Essa implementação seria gradativa. Em 2022, somente os alunos oriundos do nono ano do ensino médio estariam entrando na primeira, perdão, oriundos do nono ano do ensino fundamental, anos finais, estariam entrando na primeira série do ensino médio que teriam projeto de vida nos seus componentes curriculares e os componentes eletivos. E os demais estudantes da segunda e terceira série estariam dando terminalidade ao percurso formativo que eles entraram naquela escola. em 2023, a primeira e a segunda série estaria fazendo parte do novo ensino médio e os alunos da terceira série estariam dando terminalidade ao percurso formativo que entraram naquelas unidades escolares. Em 2024, todas as séries do ensino médio estariam, sim, no percurso do novo ensino médio. Aí nós já não teríamos mais os percursos formativos antigos. Toda a rede estaria com o novo ensino médio e as suas especificidades. Bom, quais as vantagens dessa trajetória que a secretaria pensou na sua implementação? Seria ter o ano de 2022 para orientar os estudantes sobre as suas escolhas, a secretaria teria durante o ano de 2022 todo um trabalho junto às unidades escolares, junto aos professores, junto à realidade dessas comunidades escolares, para que pudesse preparar principalmente esse aluno para as suas escolhas, porque realmente ele vai resolver, ele está fazendo, ele está escolhendo como especificidade no ensino médio. Também, a gente fazendo essa trajetória, a gente daria a possibilidade de ter um amplo debate nas unidades escolares para a seleção por parte dessas unidades de quais seriam as ofertas de itinerários formativos que melhor fossem adequados às comunidades escolares. Bom, também teríamos uma possibilidade maior de formação para os profissionais da Secretaria de Estado de Educação. Não que a Secretaria não esteja formando esses profissionais, eu vou falar mais adiante das nossas ações já, mas teriam um período maior, devido até às demandas que viriam dessas unidades escolares quanto às suas escolhas, de também ofertar possibilidades de formação para os seus professores. E, além disso, a aquisição... Oi, pois não. Desculpe, se precisou para a senhora puder acelerar um pouco, para poder... Já estou terminando. E, além disso, a aquisição de equipamentos, de materiais, para poder facilitar e viabilizar esse processo de ensino-aprendizagem que eles viriam das demandas que aconteceriam nessas escolas. Bom, nessas ações de implementação, a Secretaria de Estado de Educação começou formando diversos grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho, eles tinham frentes de criação de um catálogo de eletivas para a rede, de componentes eletivos, e grupos de trabalho de itinerários formativos de educação integral em tempo integral com especificidades que nós já ofertamos na rede. Os técnicos integrados, o curso normal, as unidades agrícolas, as interculturais, as cívico-militares, essas já têm itinerários pré-definidos no nosso olhar. Pode ir para o próximo? Bom, daí como o último slide que eu trago são as ações que nós já fizemos e já estamos fazendo amplamente aqui para tocar aí essa implementação em 2022, que é um catálogo de eletivas prontas com 117 componentes eletivos construídos por nossos profissionais, por nossos professores. já estamos fazendo as revisões legislativas que são necessárias para o novo ensino médio. O sistema Conexão Educação já foi adequado para a oferta dos componentes eletivos. Nós já estamos com os manuais de orientação para esses componentes eletivos preparados. Já temos um plano de implementação que já encaminhamos inclusive para o Ministério da Educação. Já estamos na construção dos itinerários formativos do que seria uma base curricular dos itinerários formativos da Educação Integral, ou seja, as interculturais, os técnicos, as agrícolas, cívico-militares, já estamos com isso pronto. E estamos com ofertas de formações tanto com a UF, para o itinerário específico de empreendedorismo, quanto com a UERJ para as especificidades do novo ensino médio. Bom, daí, por fim, eu gostaria de primeiro agradecer essa oportunidade mais de uma vez que a gente está apresentando esse nosso trabalho e as estratégias da Secretaria de Educação e dizer que essa frase para mim é marcante na minha vida profissional, que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, as pessoas transformam o mundo e deixar aqui a minha, vamos dizer, admiração, o meu agradecimento enorme à nossa subsecretária Joisa Rangel, ao nosso secretário Alexandre Valle, pela oportunidade de estarmos fluindo com esse trabalho do novo ensino médio com muita tranquilidade, com muita transparência, com muita seriedade na Secretaria de Estado de Educação. Então, obrigado a todos. Obrigado, professora Flávia. Mais alguém quer falar pela Secretaria de Educação? Eu acho que uma questão que vai aparecer em muitas falas, se você pudesse, Flávia, resumidamente, em um minutinho já antecipar, na proposta de vocês, já há uma redução da carga horária da formação geral no primeiro ano, já no ano que vem. O que vocês pensaram em termos de disciplinas concretamente para a rede? Que disciplinas seriam cortadas? Quais seriam mantidas? Como é que seria isso? Então, deputado, a gente já, já, a gente pensa em estar praticamente abordando todos os componentes curriculares, falar nessa questão de corte de disciplinas, isso, para mim, é um viés muito tênue aí, porque, na verdade, o novo ensino médio, ele traz a possibilidade do cliente curricular que não é trabalhado na base nacional comum curricular, ele ser trabalhado como componente eletivo com a sua especificidade. Então, como nós estamos entrando já com esses componentes eletivos, na carga horária que é reduzida da base nacional comum curricular, há a possibilidade do trabalho, que a gente ainda não pode traçar isso só quando o nosso documento de orientação curricular estiver efetivamente aprovado pelo conselho, a gente tem algumas estratégias de trabalho, mas a gente ainda não pode ter definição quanto a isso, porque, primeiro, a gente precisa ter essa aprovação, mas a base traz essa possibilidade, o que você não trabalha na especificidade da base nacional comum curricular, você pode trabalhar nesse componente eletivo que vai entrar nessa parte diversificada do currículo. Obrigado. acho que nós vamos precisar organizar a sequência de instâncias que vão se inscrever, e aí depois a Seduc poderia voltar a intervir. Eu só queria, professora Flávia, deixar aqui como preocupação para uma nova rodada de intervenções da Seduc, para que a gente não tome muito tempo das várias instituições que querem se expressar, primeiro agradecer a sua exposição, Flávia, esse esforço de sistematização. Se você me permite um comentário inicial, eu até sei que a Seduc promoveu recentemente várias atividades alusivas ao centenário de Paulo Freire, teve disposição de trabalho, foi bacana, mas eu pessoalmente acho que Paulo Freire não é propriamente uma referência para essa reforma, e eu vou explicar por que mais adiante no debate. Eu acho que o pensamento freireando de modo algum fundamenta essa reforma do ensino médio. De qualquer maneira, as questões que eu queria levantar, que não me pareceram suficientemente claras na sua exposição, primeiro, tem a ver com esse debate complexo, complexo sobre o que nós vamos garantir como formação geral, integral, densa, básica, aos jovens, adolescentes e jovens que estudam no ensino médio. porque se a gente quiser trabalhar com o dado, tem vários possíveis, mas no Brasil, no Brasil, 86% das matrículas do ensino médio estão no setor público. No Rio de Janeiro, algo em torno de 80%, professora Joilza, nós temos 76%, 76,5% nas redes estaduais, na rede estadual no Rio de Janeiro, 3,5% na rede federal, nós temos aqui os colégios federais vinculados às universidades, além do Pedro II e quase 20%, pouco mais de 19% no setor privado. Onde que eu quero chegar com essa intervenção? Embora a nossa preocupação seja com o sistema, inclusive do ensino médio, se refere o tempo todo ao sistema de ensino, mas, Flávio, grande parte dos alunos do ensino médio no Brasil estão nas redes públicas. Esses alunos, professora Flávia, em boa medida, em boa medida, esses alunos dependem fundamentalmente da escola pública para se apropriar de certos bens culturais, certos conhecimentos, enfim, que, em geral, eles têm dificuldade de construir fora do ambiente da escola. Então, assim, me preocupa muito, isso não apareceu com clareza, como que a Seduc vai lidar com esse preceito da reforma de que apenas a língua portuguesa e a matemática são componentes curriculares obrigatórios. qual vai ser o destino dos outros componentes curriculares, nem estou falando em termos de disciplina, a reforma não fala de disciplina, mas os outros componentes curriculares, qual será o destino deles no currículo de ensino médio no Rio de Janeiro e, consequentemente, dos professores e professoras dessas áreas do conhecimento. Além disso, uma questão para o debate na sequência, para agora, enfim, como que a Seduc está pensando em relação a um dispositivo muito preocupante da reforma do ensino médio, que é a possibilidade aberta para a lei de 2017 de você cumprir parte da carga horária do ensino médio através da educação à distância. O que nós vivemos na pandemia com o ensino remoto foi uma situação emergencial. Eu sou, inclusive, daqueles que acham que as escolas brasileiras precisam muito, muito, muito se modernizar tecnologicamente e tirar melhor proveito das tecnologias e das novas mídias nos processos de ensinar e de aprender. Entretanto, isso não significa, do meu ponto de vista, sabe, professora Juilza, uma substituição da interação presencial pela educação à distância. Porém, a reforma do ensino médio abre essa possibilidade, inclusive, a possibilidade de parcerias com instituições de educação à distância. A maioria delas são privadas, enfim, então, não ficou claro se a SEDUC pretende, o que a SEDUC pretende fazer com essa questão. Inclusive, seria chocante, até porque recursos do Fundeb, sob essa lógica, recursos do Fundeb poderiam até custear parcerias com o setor privado para parte do currículo de ensino médio ser feita, ser desenvolvida através da educação à distância. Então, assim, isso é o que a lei permite. Estou dizendo que a exposição da professora Flávia disse isso. Isso é o que a lei federal permite. a gente queria saber como que a SEDUC encara esta questão, como parece também uma questão problemática em relação ao modelo proposto na lei de 2017. Então, ficam essas questões, Flávia, para a sequência do debate, porque eu acho que agora a gente precisa ouvir as diferentes instâncias que estão aqui na nossa audiência querendo se expressar. Flávio. Valdeck, eu vou então deixar para me expressar de forma um pouco mais sistematizada antes de voltar a palavra para a SEDUC para deixar que a gente ouça um pouco os representantes da sociedade. Eu tinha recebido aqui uma informação de que a professora Rafaela Reis da ABEX teria uma dificuldade de horário e queria fazer uso da palavra. A senhora Rafaela continua aqui conosco, não. Acho que ela já teve que sair. Então, eu vou intercalando com alguns dos convidados, com algumas das pessoas que já se inscreveram aqui na lista. Vou começar chamando, então, o Elson do Simpro para fazer uso da palavra. Bom dia, Elson. Vou pedir brevidade para todas e todos que a gente tenha um encaminhamento, um entendimento para tentar fazer o final dessa audiência que é muito importante. Então, a gente tem alguns convidados que querem fazer uso da palavra para a gente poder não perder o pé do encaminhamento. Tá bom, Elson? Bom dia, obrigado pela presença. Mais uma vez, obrigado, deputado Serafine, deputado Valdeck e outros deputados que estão aqui. No nome dos dois, eu faço a saudação à Alerj e às duas comissões, Ciência e Tecnologia e Educação, professora Joílza, secretária, subsecretária de Educação, representando a Seduq, todas as colegas que estão aí, todos os que estão aqui presentes, diretores de escola que eu estou vendo, companheiros aqui, representantes também, educadores e trabalhadores da educação de uma maneira geral que estão aqui presentes nesse momento. Eu estou aqui representando o Simpro, Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, que atua também na área de Itaguaí, Paracambi e Seropédia. E eu, ouvindo muito atentamente a exposição da Seduq, muito atentamente também a exposição em relação a essa proposta diminuta, do que o professor Marcelo colocou, que está vindo do Conselho Estadual de Educação, eu quero registrar aqui que o principal itinerário que o nosso aluno precisa é ascender na sociedade, é avançar na sociedade através da educação, porque não há um outro caminho que não seja esse. E, infelizmente, o que nós estamos vendo, que aí eu vou usar a palavra do Paulo Guedes, a bomba relógio que foi colocada no bolso da educação, é esse BNCC, onde, infelizmente, o que nós estamos vendo é a total destruição do que nós tínhamos arduamente construído durante anos de valorização do processo educacional sendo colocado fora, onde a construção desse princípio de itinerários, dizendo-se de um discurso de reformulação e modernização do ensino médio, simplesmente está cada vez mais criando um abismo dentro da sociedade entre aquele que vai ter condição de pagar uma escola muito boa e vai ter quatro tempos de biologia, quatro tempos de geografia, quatro tempos de história, quatro tempos de seis tempos de matemática, vai ter uma quantidade e uma qualidade de disciplinas muito grande na sua escola privada que ele vai pagar e ele ainda vai ter também a sua escola pública diminuída cada vez mais na sua carga horária e é disso que a gente tem que falar, carga horária é isso mesmo que nós estamos falando aqui, carga horária dos professores, carga horária que os alunos vão ter de aula, a diminuição, eu quero relatar a vocês o seguinte, nós já estamos recebendo denúncia no sindicato dos professores e não só do município do Rio de Janeiro, de todo o estado do Rio de Janeiro, de escolas particulares que já estão informando aos seus professores de história, geografia, filosofia, sociologia, artes, que para o ano que vem as suas cargas horárias já estão reduzidas à metade, à metade. Então, além da diminuição de carga horária para o aluno, também tem a carga horária de trabalho do trabalhador da educação que é o professor. Nós não estamos falando aqui de melhoria da educação, desculpe, não estamos no discurso da melhoria da educação, nós estamos no discurso aqui, num debate que é único, exclusivamente, quem vai poder estudar mais, ter uma melhor educação e ascender na sociedade e quem não vai ter uma qualidade de educação, não pelo professor que está na sala de aula, mas pela quantidade de aula que ele vai ter. E eu acho que o discurso que nós deveríamos estar fazendo aqui também, e aí, eu acho que isso tem que estar atrelado também, não sei, dentro desse debate, é, por conta da pandemia, como vão ficar os nossos alunos nesse momento, porque o debate que nós deveríamos ter agora é ter pelo menos mais um ano no ensino médio, que seja até opcional para os nossos alunos, mas eles terem direito a mais um ano de cargo horário de aula presencial, nossos alunos do nono ano terem mais uma aula presencial, os nossos alunos do sexto ano terem mais aula presencial, os nossos alunos da educação infantil terem mais um ano de aula para poder avançar porque foram atrasados, infelizmente a pandemia fez isso, não foi porque os professores quiseram ou os trabalhadores da educação, então eu quero registrar aqui que a BNCC já está desempregando, a BNCC já está criando a escola A, quer dizer, sempre existiu, mas pelo menos havia um mínimo de cargo horário para poder se trabalhar, eu quero colocar a professora Joíusa Thaís, eu sou professor do Estado também, eu quando entrei no Estado sou professor de biologia, os alunos do terceiro ano tinham direito a três tempos de biologia, aí veio o garotinho e tirou isso e todo mundo passou a ter dois tempos, todo mundo passou a ter dois tempos, ou seja, já começou ali a derrota do ensino médio da rede estadual, e agora quando a gente cria os itinerários mais ainda vão ter esse problema, porque os alunos infelizmente não vão ter nem consciência como aquela propaganda falida e mentirosa do MEC que a gente teve na época da discussão do BNCC, agora eu vou escolher o meu destino, agora eu vou escolher o que é o melhor, mentira, isso é mentira, tá, foi instituída a mentira dentro do processo educacional, o aluno não sabe, não tem condição de escolher esse caminho agora, ainda mais tendo o cargo horário reduzido, então o que eu quero registrar aqui é que o debate no Conselho Estadual de Educação realmente tem que ser muito profícuo, aliás eu quero registrar aqui a ALERJ, não só as duas comissões, mas a ALERJ, que nós temos que fazer realmente uma reformulação no Conselho Estadual de Educação, porque não é possível termos duas representações de empregadores e de patrões, SINEP-RI, SINEP-RIJ, e só temos a FETERJ como representantes trabalhadores da educação privada, só de cara aí já começa no 2 a 1, além do que a gente sabe muito bem que através das indicações da SEDUC e da ALERJ, as entradas de donos de escola dentro do Conselho Estadual de Educação é praticamente muito grande, então isso não dá para a gente ter uma discussão dentro do Conselho Estadual de Educação de maneira equilibrada, então eu quero registrar aqui que o SINPRO-RI está à disposição para discutir com a SEDUC, com o Conselho Estadual de Educação, com a ALERJ, de maneira propositiva e não só crítica na questão negativa, não, encontrando pontos positivos, eu acho que o discurso que o professor Marcelo falou aqui é bom para a gente avançar no debate, mas é importante que isso seja mais profíduo, por isso que eu acho que a lei, concluindo, deputado Flávio Serafini e deputado Valdeck, eu acho que a questão da lei em que a gente coloca o ano de 2022 como um ano de debate para aprofundamento do que é a BNCC para o Estado do Rio de Janeiro, eu acho importante, porque da maneira que o companheiro Marcelo colocou aqui, em relação a que o Conselho Estadual de Educação na sua minuta diz, porque eu entendi, quem já quiser fazer, faz, porque está seguindo a BNCC Nacional, mas quem não quiser, espera um pouco mais que a gente vai organizar alguma coisa lá na frente, é isso que está sendo colocado, infelizmente as escolas privadas já estão desempregando os professores e não estão diminuindo a mensalidade não, pelo contrário, aumentam e muito a mensalidade de um ano para o outro sem dar o aumento de que não os profissionais da educação trabalham lá dentro, sejam eles professores ou sejam eles os técnicos administrativos. Obrigado mais uma vez e obrigado a todos aí pelo espaço e vamos continuar nesse debate importantíssimo para a educação do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Elson. Passa a palavra agora para a Rosilene Almeida do GT do SEP. Bom dia a todos e todas. Primeiro eu quero parabenizar mais uma vez a Comissão de Educação da LERJ para mais um esse debate. Acho que essa aprovação desse IPL ele é urgente e é muito simbólico que que como o Flávio Serafino falou o vamos dizer assim o PL ele teve o adiamento da sua aprovação do seu debate porque teve uma conversa com o governo de ter essa audiência pública aqui hoje para que se pudesse depois aprofundar o debate aprofundar a importância desse PL nessa conjuntura nesse contexto para que a gente pudesse fazer realmente um debate real que aí é isso temos que colocar o que significa um debate real realmente com a participação da comunidade escolar e estudantes para 2022 e sabermos qual é a política da educação do Rio de Janeiro e aí como eu falei é muito simbólico que nesse mesmo dia da colocação aqui dessa audiência o Conselho Estadual da Educação comece o debate de uma minuta que sequer é conhecida pela sociedade que sequer foi debatida pela comunidade escolar e aí preocupa-se mais ainda porque pela fala do presidente do Estado da Educação a maior preocupação que se tem nessa minuta é colocar uma autonomia das redes o que que significa isso o Valdeco acho que colocou muito bem 80% da população do Rio de Janeiro precisa da escola pública a escola pública não vai ter autonomia para debater não vai ter autonomia do seu currículo quem vai ter autonomia da rede vão ser as escolas particulares e a gente não pode colocar o lucro das escolas particulares acima de um sistema educacional do Rio de Janeiro que é para todos porque essa política vai ser nefasta não só para as classes populares que precisam da escola pública mas também para os filhos e filhas da burguesia que conseguem pagar que vão ter todas as disciplinas ou a maioria é parte das disciplinas porque fica então uma autonomia que não se tem igualdade de oportunidade nós não temos não vamos ter uma educação pública e qualitária para todos porque ser estadual da educação tem que ter em mente que ele precisa debater uma educação em cima de uma escuta nós fizemos o Conselho de Estado da Educação fez três escutas dentre elas duas que 100% das falas das representações da sociedade civil foram contra essa reforma foram contra e essas escutas não foram dialogadas na minuta colocada porque essa minuta quando a gente lê ela simplesmente ela dá aval para o governo ela coloca a lei exatamente como está que é nefasto para a educação no Rio de Janeiro o Conselho de Estado da Educação não pode ser conivente com a destituição da educação pública no Rio de Janeiro não pode sabe e é impossível isso e aí eu concordo com algumas falas aqui eu acho que também as universidades públicas também não pode ficar nesse tempo que ainda não foi debatido realmente porque é esse objetivo do PL que faça um real debate que já coloque cursinhos para realmente dar validade para essa nefasta e aí é muito contraditório que a Seduc em novembro diga que não tem a matriz curricular do ano que vem gente nós sabemos que tem como é como é que uma Secretaria de Estado da Educação é final de outubro novembro diz numa audiência pública que não tem uma matriz curricular pelo menos pensada para os filhos da classe trabalhadora no ano seguinte a gente sabe que não a gente sabe que está lá tudo prontinho mas precisa do aval de alguém esse aval principalmente vai sair de uma minuta que a gente precisa debater essa minuta porque essa minuta não é o que foi debatido nas escutas do Conselho de Estado da Educação não foi que foi debatido pela sociedade não foi que foi debatido pela audiência pública feita aqui também pela Comissão de Educação então nós precisamos ter realmente desse tempo e aí é mais contraditório ainda que a CEDU que ainda diga que ano que vem vai ter um amplo debate que amplo debate agora para a implementação dessa lei porque desculpa o argumento agora porque nós fizemos implementar que é lei cadê o plano de Estado da Educação que é lei decinal onde é que está o respeito pela política de educação do Rio de Janeiro engraçado que isso não é debatido nem no Conselho de Estado da Educação e muito menos para a CEDUC porque antes de implementar qualquer reforma de ensino médio nós tínhamos que discutir qual a política nós temos para esse Rio de Janeiro e é uma lei e está atrasada e ninguém bota a mão no vespeiro se teve coédio nós discutimos está lá tem um projeto já colocado mas isso não é debatido e aí argumenta ah não porque precisamos colocar porque é lei e aí a Educa ainda disse assim ah mas isso não dizer que vai ter diminuição da grade horária não não é bem assim porque terão a possibilidade se quiser ter uma disciplina ou outra gente isso é brincadeira isso é deboche com os filhos da classe trabalhadora isso é um deboche dizer que as escolas terão oportunidade antes de fazer não vai ter a escola pública tem que ter uma matriz que vai ser colocada e é isso prejudicar a educação daqueles e daquelas que só tem às vezes muitas vezes só a educação só a escola pública como única maneira de sua formação única maneira e a SEDUC e o Conselho Estado da Educação atravessa a minuta colocada sem debate sem sequer dialogar o que foi colocado não coloca isso e diz aqui porque as escolas particulares precisam dizer alguma coisa para a sua clientela nós não estamos aqui falando de lucro nós estamos falando aqui de educação de qualidade pública igualitária para todos o lucro não pode ser não pode ser uma educação que quem pode pagar vai ter o que quiser e quem não quiser vai ficar limitado e dizer aí que pode ter um ou não então gente eu acho que é isso eu acho que acho que o governo eu acho que esse PL tem que ser colocado para votar porque porque se o Conselho Estadual bateu o martelo antes desse PL ser aprovado acabou o PL acabou o PL então é muito simbólico que no mesmo dia o Conselho Estadual sabendo disso aqui sabendo do debate desse PL começa então a debater uma minuta que sequer foi debatida com ampla sociedade e não o diálogo então é isso eu acho que a gente tem que o objetivo agora é a aprovação do PL mais uma vez aí obrigada aí pelas palavras de Valdeck acho que Flávio Serafino por sua luta aí por uma educação pública igualitária para todos e todas desculpe minha fala mas eu sou professora da escola pública há 30 anos não é fácil não não é fácil eu não estudei em escola particular não tenho dinheiro meus filhos na escola particular todos eles precisaram de escola pública e é isso a gente precisa ver a maior parte da população e não para a minoria e dizer que a gente precisa dar um ok para aqueles e aquelas que precisam pagar a escola particular quem é dono de escola particular quer lucro não pode ser assim obrigado Rosilene chamo para fazer uso da palavra agora a Gabriele Lemos da ERG o seu áudio o seu áudio não está bom não sei se é para todo mundo Gabrieli não sei se você nos ouve mas o seu áudio não está bom isso é para todo mundo não está dando não está dando não está dando para te ouvir não está dando para te ouvir bom tenho alguma dificuldade para ouvir a Gabriele eu vou chamar o próximo depois e ver se a Gabriela consegue melhorar a conexão. O próximo, o Ricardo Castro, representante da UMPU. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou representante da Associação Nacional de História Sessão Rio de Janeiro, sou professor do Instituto de História da UFRJ, dou aula para licenciatura também da UFRJ. E eu gostaria, antes de tudo, de parabenizar a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa por ter realizado essa reunião, que eu acho muito importante. E parabenizo a fala do deputado Valdeque, do professor, do Flávio também, do deputado Flávio. Eu acho que o Valdeque foi preciso na definição da conjuntura em que essa reforma foi votada no país, foi discutida, quer dizer, numa conjuntura de graves ataques à democracia, ao golpe de 2016. Isso tudo é resultado desse processo brutal de ataque à democracia, às forças populares, a todo o processo democrático que vivíamos e que está sob ameaça nesses tempos em que vivíamos. Eu diria o seguinte, que esse debate aqui está atrasado, né? A gente tinha que ter feito esse debate lá atrás, enquanto a BNCC estava sendo elaborada. Obviamente, não teria sido um debate no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas no âmbito federal. Infelizmente, como o próprio Valdeque falou, a forma como esse processo foi levado a cabo, ele excluiu os principais interessados do debate, que eram os professores, os especialistas em educação das diferentes áreas de conhecimento, a sociedade civil. Ela foi encampada, ela foi capitaneada pelo grande capital que hoje domina o sistema educacional brasileiro, né? As fundações Limans da Vida, os Todos pela Educação da Vida, que tem entrada garantida na mídia cotidiana e defende esses interesses. Se a gente for ver na internet, ela já está entupida de cursos, de tutoriais de como seguir a BNCC, de como seguir a reforma do ensino médio, quer dizer, eles dão isso tudo como já garantido, como já realizado. Mas eu acho o seguinte, a gente não pode ficar mais tentando discutir se uma disciplina entra ou não entra, se isso pode ser ajustado ao currículo. A gente tem que entender o seguinte, isso tudo que a gente está vivendo é resultado da base nacional comum curricular, seja para o ensino fundamental, seja para o ensino médio. E elas restringem, elas definem de uma maneira muito fechada, muito costurada, todas as formas de atuação da educação hoje no país, né? Inclusive definindo esses tais itinerários formativos que tiraram completamente a autonomia das diferentes disciplinas e virtualmente acabaram com os professores das diferentes áreas de conhecimento, com exceção de matemática ou português. Eu fico muito preocupado com o futuro dos jovens que sairão das escolas, né? Não só públicos, mas também privados, a partir da implantação dessa reforma, né? Se hoje as pessoas têm grandes deficiências cognitivas e de conteúdo em relação à história do Brasil, a pensar a sociedade, pensar o mundo, quer dizer, compreender que a terra não é plana, né? A importância da geografia, da filosofia, da sociedade, tudo isso acabou, gente, isso acabou, né? Quer dizer, essa BNCC, essa reforma do ensino médio, isso é um ataque centrado, né? Na cultura, né? No conhecimento da sociedade brasileira, especialmente da classe trabalhadora. Porque as escolas públicas vão poder, né? A rigor, oferecer todos os itinerários formativos. As escolas públicas, não, né? Eu duvido que todas as escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro ofereçam todos os itinerários formativos, que já são em si, né? Catastróficos. Mas nem isso eles vão ter. A maioria das escolas vão ter só português e matemática. Então, eu enfatizo aqui, né? O apoio, né? Ao projeto de lei dos deputados, Serafine, Valdeck, né? Eu acho que é importante que a gente continue debatendo isso, né? Mas eu acho que a gente não pode ter ilusões. Não é possível fazer o que a gente está discutindo aqui com essa legislação. Essa legislação destruiu completamente qualquer perspectiva de uma educação pública e de qualidade no Brasil. Mesmo nas escolas privadas, né? Quer dizer, você ter esse tipo de currículo do jeito que está, que excluiu várias coisas, que engessou completamente os professores, isso é um ataque brutal à cultura da sociedade brasileira. Além disso, para concluir aqui, eu lembraria a vocês o seguinte, essa reforma, esse conjunto de reformas, ela está amarrada, inclusive, na universidade. Existe uma legislação de 2019, que é a base nacional comum da licenciatura. Ou seja, todas as licenciaturas, nas diferentes áreas de conhecimento, vão ter que se adequar à BNCC, né? As licenciaturas vão ter mais da metade do tempo, né? De formação dos futuros professores de Biologia, História, Sociologia, etc. Na área pedagógica, vão ter que, na área específica, ensinar apenas e tão somente o currículo da BNCC. Lá no Instituto de História do FRJ, onde eu trabalho, nós fizemos uma reforma da licenciatura, há uns dois ou três anos atrás, que nós ainda estamos implementando, que a gente vai ter que jogar na lata do lixo, né? Por quê? Porque essa legislação amarrou tudo, né? Está tudo amarrado. Mesmo que a gente revogue só uma parte da reforma, sem revogar, por exemplo, a BNCC da licenciatura, a gente não vai ter professores no futuro para voltar a ensinar o que se... Quer dizer, para voltar ao atual sistema, né? Que está sendo transformado. Por quê? Porque os professores do... Concluindo, os futuros professores, caso essa BNCC se concretize, né? Eles não vão ter capacidade para ensinar, né? De uma maneira mais consequente, vão só ensinar a base nacional comum curricular. Ou seja, essa reforma, ela quer produzir na universidade apenas tutores, né? Que sejam capazes de aplicar, né? Os conteúdos que virão dessas empresas, que vão vender cursos, vão vender provas, né? Vão vender apostilas, né? Para os professores, os tutores, né? Das escolas aplicarem, né? Então, é um processo muito difícil, né? A gente tem que continuar resistindo, porque se isso continuar, né? A perda para a nossa sociedade é muito grande, muito maior do que foi a OSPB e o Estudo Social dos anos 70, que eu peguei quando estava estudando, né? Hoje, a reforma é muito mais profunda, muito mais violenta e muito mais traumática. Então, eu apoio, né? Efusivamente, né? A projetos de lei dos deputados, eu acho que é algo imprescindível aqui no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado e desculpem qualquer coisa. Obrigado, eu sou o Ricardo. Eu passo a palavra agora para os representantes da ERG, Gabriele e Davi. Gabriele, está conectada agora? Vê se o microfone está funcionando agora. Está sim, estão te ouvindo bem. Pode falar. Vou pedir brevidade, tá, Gabriele? Está bem. Então, eu sou diretora da ERG, né? E a ERG está aí na luta pelo adiantamento desde o início, né? Que foi baixo sobre a reforma do ensino médio que começou. E a reforma do ensino médio é extremamente prejudicial aos estudantes, né? Principalmente depois dessa pandemia, em que a grande maioria dos estudantes da rede pública não tiveram uma educação de qualidade. Não tiveram aula, praticamente, assim, sabe? Não houve um suporte para esses alunos. Então, não há espaço para uma reforma do ensino médio agora, sabe? Isso não tem... Sabe? Não tem nem palavras para a gente escrever. É implementar isso agora, sabe? No momento que a gente está vivendo, sabe? Onde a grande maioria dos estudantes estão precisando trabalhar para botar comida em casa, porque a conjuntura atual é o que a gente está tendo, né? Na pandemia, os pais desses alunos perderam seus empregos e, consequentemente, a gente sabe o que acontece, sabe? São vários adolescentes aí, em idade de escola, tendo que trabalhar. Então, não tem cabimento colocar essa reforma agora. Os estudantes não têm como entrar numa reforma do ensino médio. E é isso, concluo. Obrigado, Gabriel e Davi. Davi Augusto, também da ERS, estudante do Coral de Infantidão Henrique. O Davi caiu, a gente vê aí que os estudantes têm uma dificuldade um pouco maior aí com a conexão. Quando o Davi voltar, a gente garante o uso da palavra de... Tá, Gabriel? Pode avisar ele aí. Opa, tá me ouvindo? Opa, entrou aí, Davi. Então, pode falar. Estamos te ouvindo, sim. Tô aqui, tô aqui. Então, a gente, quando olha para alguns dados da Seduc em números, a gente percebe que os estudantes, eles são, eles produzem na medida em que são estimulados, né? E essa reforma do BNCC só mostra que a Seduc em relação não está preocupada em motivar os alunos, né? Você vê uma crescente diminuição de alunos acessando o Aplix e outras plataformas e você não vê nenhuma ação direta, eficiente, que apare os alunos nesse quesito. E a reforma do BNCC, ela vem justamente para cada vez mais desmotivar os alunos, né? Para montar, simplesmente, trabalhadores sem senso crítico. Por quê? Porque a reforma do BNCC toca naquelas matérias que formam o senso crítico do aluno e preparam ele para o Enem. Ou seja, você está condenando cerca de 86% dos alunos, não sei se esse foi o número exato, que estão na rede pública, a os empregos precarizados, a trabalhar 12 horas para ganhar salário mínimo, esse tipo de coisa, porque a secretaria não está disposta a motivar os alunos a perseguir suas ambições no âmbito educacional, a se formar em filosofia, a se formar em sociologia, a se formar nesses cursos onde forma o senso crítico do aluno e ajudam ele a enxergar a realidade. É uma urtagem que isso tenha sido escancarado com o tamanho da realidade, né? Com o tamanho da naturalidade. Chega a isso a ponto de, no fim do slide, bonitinho, estar citando o Paulo Freire, numa reforma que visa acabar com muitos dos nossos direitos que foram duramente garantidos, que é o de estudar em uma escola pública onde eu possa ter aulas de qualidade, né? O Enem está chegando, aí a gente vê, né, pela diminuição das inscrições, que os alunos da rede pública são os que mais sofrem com as recentes... São os que mais sofrem com as recentes políticas da educação, que não amparam, que não cuidam. E aí eu só dormi nesse caos geral que está, que os colégios particulares não conseguem garantir o que os alunos vão aprender. Ah, com todo respeito aí, mas me faça o favor. A gente está preocupado com o estudante que está tendo que trabalhar, colocar um prato de comida em casa e ainda tem que se preocupar com as provas que ele vai fazer. Entende? Que ainda tem que se preocupar com o Enem. Eu não gostaria de usar essa palavra aqui, mas estou um pouco me lixando. O que eles querem ou não querem oferecer o nome das escolas particulares. Estou preocupado com o ensino público. Estou preocupado com 86% dos alunos da escola pública que estão totalmente largados à mercê deles mesmos. É um absurdo que isso esteja sendo pautado num momento como esse. Ok? Então, a ERG vai continuar aqui lutando contra essa reforma, barrar o máximo possível, adiar o máximo possível. A gente é estudante, a gente não é boba, a gente vai defender o que é nosso. Fim da minha fala. Obrigado, Cauã, pela sua participação. Gostaria de chamar agora a Talita Vidal, professora. Talita Vidal, da Associação Brasileira de Currículo, para fazer uso da palavra. O deputado Flávio Serafim, eu só queria... Talita, tudo bem, Talita? Só um minutinho. Eu acho que é importante registrar aqui a presença na audiência do deputado Dionísio Lins. Está conosco aqui na audiência pública. Opa, com certeza registrada a presença do deputado Dionísio Lins, membro daqui das nossas comissões e assíduo defensor da educação. Bom, professora Talita. Está nos ouvindo, professora? Acho que a Talita deve ter tido um probleminha de conexão. Então, eu vou chamar o próximo, que é o professor Charles França, da Associação de Geógrafos do Brasil. Bom dia, Charles. De brevidade aí para você também. Ok. Bom dia, Charles. Ok, Flávio. Olá, Valdeck. Boa tarde a todos e todas. Vou me ater à questão prioritária desse momento, que é a adição acerca do projeto de lei 4642, 2021, em nome da Associação dos Geógrafos Brasileiros, uma entidade quase nonagenária, fundada em 1934, tal como o primeiro curso de geografia no Brasil, nasce a Associação dos Geógrafos Brasileiros, existente e atuante desde a sua fundação. Parabenizo a atitude responsável dos deputados Flávio Serafini e Valdeck Carneiro, e mais ainda o André Siciliano e o Carlos Mink, pela proposição dessa PL, que propõe como medida responsável o adiamento da implementação da reforma do ensino médio no Rio de Janeiro, e, sobretudo, a implementação de um calendário verdadeiro de discussão, e de debate sobre o que ela significa. A pandemia possibilitou, de forma efetiva, a participação dos professores e professoras, dos estudantes, dos responsáveis, no debate, porque fazer uma discussão desse nível, pela internet ou através de formulários, julgamos não ser suficiente para o aprofundamento da discussão, para sermos, aqui, nesse momento, bastante restritos e educados. A reforma não só altera profundamente o ensino médio, porque não se trata apenas de uma pequena alteração, ou de um ajuste de percurso, ou de uma mudança de cargo horário de uma disciplina XYZ. Ela requer um acúmulo da comunidade escolar, requer acúmulo de profissionais, de responsáveis, de alunos, porque essa mudança envolve uma transformação completa, não só das relações de trabalho, que a cada minuto que você enxerga e analisa as relações de trabalho propostas na reforma, elas caminham no sentido da precarização. Perguntas aos trabalhadores da educação, em que local eles vão trabalhar, de que forma eles vão trabalhar, serão submetidos a novas estruturas de organizativos de trabalho, a sua base inicial de formação, aquela que eles dedicou décadas de envolvimento, de formação, de estudo, será colocada de lado? Terá que atuar em outra área que não tem nada a ver com o seu espaço prioritário de formação? Um aluno que passou dois anos do ensino fundamental, o seu oitavo e nono ano, 2020, 2021, em atividades remotas, precarizadas atividades remotas, insuficientes atividades remotas, vai ter que começar a decidir os seus rumos no ensino médio a partir de 2022, tendo passado 20 e 21 nessas condições? Ele vai saltar do sétimo ano para o ensino, do primeiro ano do ensino médio, praticamente direto. Vai fazer escolhas de itinerais formativos, isso muda completamente a vida profissional dos trabalhadores da educação, muda completamente a vida das famílias, muda completamente a vida dos estudantes, altera profundamente a qualidade do ensino médio, então não pode ser implementado a partir da exposição de um slide ou a partir de uma exposição de um conjunto de elementos expostos num PowerPoint. Altera de maneira profunda a vida das pessoas e nessa perspectiva tem que ser levada com mais seriedade. Eu acho que a atitude responsável nesse momento é a atitude da ampliação do debate verdadeiro, da ampliação do debate presencial, coletivo e de possibilidade de intervenção e de decisão de todos os atores envolvidos no processo educativo. Não só apenas a Secretaria de Educação, com a sua possibilidade direta de intervenção, mas sobretudo os trabalhadores da educação, os pais, mães responsáveis e os estudantes do ensino médio que têm a plena capacidade de tomar as suas decisões, tal como demonstrado nas duas falas anteriores dos estudantes que representam a Associação dos Estudantes do Rio de Janeiro. Então, esse debate precisa ser mais profundo, ele precisa ser mais responsável e a atitude mais responsável nesse momento é essa que o Legislativo está apontando com a apresentação do PL 4642. Qualquer outra decisão, seja executiva, seja normativa ou autorizativa através de uma deliberação, significa a possibilidade de quase um golpe naqueles que estão à década discutindo, tocando a educação no Estado do Rio de Janeiro. Só para concluir, quando o Valdeck faz referência à presença da língua pátria, assim determinada, e à matemática como ensino prioritário, nós estamos há duas décadas do século XXI e a prioridade dessas duas disciplinas parece exatamente um retorno à primeira Revolução Industrial, onde a perspectiva de se ensinar estava sustentada apenas no ensino da matemática e da língua pátria. Isso é um retorno a séculos atrás e não exatamente aquilo que se chama de moderno, que se chama de contemporâneo, que se chama de inovador. A propaganda da televisão simula uma inovação, mas a prática é tão autoritária e conservadora quanto qualquer outra implementada em outros momentos nesse país. Então, o que a gente sugere, enquanto a gente se posiciona nesse momento enquanto Associação dos Jogos Brasileiros, é pela aprovação imediata do projeto de lei 4642 e pela impossibilidade de qualquer forma de deliberação autorizativa que permita, por exemplo, que a iniciativa privada toque o seu rumo e deixe para trás aqueles que efetivamente são palco da nossa discussão, que são os estudantes e profissionais de educação da rede pública de ensino. Essa é a prioridade não há possibilidade de nenhuma autorização deliberativa que aumente ainda mais o distanciamento daquilo que efetivamente se faz enquanto educação no Estado do Rio de Janeiro. É isso, essa é a posição da Associação dos Jogos Brasileiros. Agradecemos, então, aos deputados pela essa proposição e conclamamos a todos a essa atitude responsável, que é o adiamento da implementação desta reforma, que não é apenas uma pequena reforma, altera profundamente a vida de milhares e milhares de pessoas em todo o país. É isso, muito obrigado. Obrigado, Charles. Chamo agora para fazer a palavra, representando o Fórum Estadual de Educação, o professor José Carlos Madureira. Boa tarde, boa tarde não é, boa tarde a todos, todas e todos. Cumprimentar aí todas as autoridades presentes na figura da subsecretária Joilza, cumprimentar todos os deputados presentes na figura, deputado Valdeck, deputado Flávio Serafim, e também na figura da companheira Celinho Coelho, da ADERG, cumprimentar todas as entidades aqui do movimento social presentes aqui nessa audiência pública. Eu vou ser breve porque eu acho que nós não temos mais muito o que acrescentar ao contexto dessa discussão. Quero apenas chamar a atenção para algumas questões. Me parece que está faltando bom senso. Por que está faltando bom senso neste debate? Nós, como já foi repetido aqui por algumas pessoas, passamos 2020 e 2021 atravessando uma pandemia. Então, portanto, nós não tivemos vida normal no Brasil, em nenhum estado, em nenhum município, nos últimos dois anos, em função dessa pandemia do Covid-19. Por que eu estou dizendo isso? Não é possível imaginar que o sistema educacional brasileiro atravessando uma pandemia durante dois anos, em que as escolas não tiveram seu funcionamento normal, não por incompetência, não porque ninguém quer trabalhar, não, por causa da pandemia que afetou professores, que afetou alunos, que afetou funcionários, que afetou técnicos administrativos, afetou as direções das escolas, e afetou também aquelas pessoas que trabalham na estrutura administrativa de todas as secretarias de educação. Podemos falar pela do Rio de Janeiro aqui, que a Secretaria Estadual de Educação, também na pandemia, sofreu o revés, de todos os tipos. Então, nós não podemos imaginar ou querer trabalhar como se estivéssemos vivendo no normal, no presencial, aonde todos os debates são aprofundados. Eu faço aqui um parêntese, não fui eu que disse, foi o slide apresentado pela Seduz, que nas escolas o debate teve 45 dias. Será que no juízo perfeito de qualquer pessoa é possível imaginar que a reforma do ensino médio em 45 dias na escola é suficiente para fazer uma mudança de envergadura como está se propondo? Fecha esse parêntese. Segundo o país que eu quero abrir, nós estamos em 2021. Ano que vem, 2022, é ano de eleição para presidente da República. A regulamentação do Ministério da Educação ou a lei federal que foi aplicada, eu me pergunto, quem conhece um pouquinho de Brasil sabe que uma lei, um decreto, uma regulamentação a ser executada no final de um governo, a gente sabe que isso tem grandes possibilidades de ser alterado em 2023 com um novo governo. a pergunta que se faz é o seguinte, por que a pressa? Porque a lei determina que tem que começar a partir de 2022? Aí eu vou repetir o que já disseram aqui, a lei determina que tem que ter plano estadual de educação votado pela LERG e implementado pela Secretaria de Educação. Até hoje não foi votado, até hoje não foi discutido, o Congresso cumpriu o seu papel, elaborou um documento com início, meio e fim, encaminhou a Seduc e esse documento não é discutido, não é tocado a frente para virar lei. O que eu quero dizer, senhor? Essa mania de política de governo e política de Estado, eu acho que essa é uma questão que nós temos que mais uma vez esmiuçar. Embora exista uma lei que foi de 2016 e aqui já disseram que essa lei é uma lei em outro contexto político do anterior a 2016 e, por favor, dentro de uma casa no ambiente político, numa comissão de educação, alguém ainda pensar que não se discute política na educação em pleno século XXI me parece uma coisa fora do contexto, muito fora do contexto. Então, portanto, a política decidiu a lei do novo BNCC. A mesma política poderá alterar este BNCC a partir de 2023. Então, por que o assodamento e a pressa? Eu poderia aqui fazer uma explanação, um testemunho de como está sendo feito o debate da questão da linha formativa no qual é o Estado Infante do Henrique, o que está em discussão, onde é que estão os gargalos, onde é que estão as pressões e contrapressões. Mas optei por não fazer o testemunho, optei por, acho que, neste momento, valorizar o ambiente da política de Estado ou da política de governo. Então, portanto, votar este PL que está sendo apresentado garante minimamente que a gente tenha condições de amadurecer uma política de Estado e não uma política de governo. Então, acho que essas são questões que a gente precisava neste momento, com o que eu entendo que deveríamos compreender, amadurecer desenvolver, que não vai adiantar começar a 22 pelo primeiro ano do ensino médio e chegar em 2023 mudar tudo de novo. Então, há que se ter bom senso nesse momento. E o bom senso está expresso no PL que está sendo encaminhado em votação na alérgica. E se em 2022, como já foi dito pela própria Seduc, é um momento de debate das trilhas formativas, façamos 2022 um momento de debate da reforma do ensino médio, com a sua grandeza, com a sua profundidade, com a sua envergadura e que envolva o sistema educacional. Não dá para dizer, não podemos ouvir calados que algumas esferas da educação precisam apresentar para os pais o seu currículo para 2022. Se a gente está discutindo sistema, o sistema é para ele é global, geral, é a floresta e não a árvore. Então, nesse momento, entendo perfeitamente, temos debatido isso no Fórum Estadual de Educação, até para justificar, a professora Malvina, que é a coordenadora geral do Fórum, ela não pôde estar presente hoje, porque está cumprindo outra agenda pré-determinada, já que ela não pôde desmarcar e pediu que eu, enquanto secretário executivo do Fórum Estadual, viesse aqui representá-la no debate. É até bom lembrar. Então, acho que são elementos do debate que foram expostos aqui, não sou eu que estou dizendo, elementos do debate que foram expostos aqui, pela própria SEDU, que indicam que o que tem que prevalecer é o bom senso, e o bom senso hoje é não começar a implementação em 22, é aguardar, transformar 22 no momento do debate mais profundo. E, para encerrar, querendo dizer muito, deixar aqui de forma muito clara, ninguém nessa sala aqui quer o ensino médio como ele está. todo mundo aqui, em tese, em princípio, quer melhorar o ensino médio, quer dar mais qualidade ao ensino médio, mas todos aqui nessa sala sabem que andar com o carro de Fórmula 1 numa pista esburacada, o resultado pode não, atende a não ser o resultado esperado. Então, cautela, canja de galinha e bom senso. O PL é o caminho do meio nesse debate sobre a reformulação do ensino médio que é nacional e também aqui no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado a todos. Obrigado, José Carlos Madureira, representando aqui o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro. De fato, a professora Malvina Tuttmann já havia justificado a sua ausência e nos informado que você faria a representação do Fórum, sempre muito atuante, muito presente nos debates sobre educação pública do Rio de Janeiro. Chamo agora para a sua manifestação representando a União dos Professores Públicos Estaduais, a UPS, a professora Luciane Azevedo, também sempre presente nas nossas audiências públicas da Comissão de Educação e da Comissão de Ciência e Tecnologia. Luciane, você tem a palavra, seja bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia, deputado Valdeck, deputado Flávio Serra Fini. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, faço isso em nome da Presidente da UPS Sindicato, professora Pereira Machado da Silva. Conforme já apontuamos aqui em outras audiências públicas e escutas públicas do Conselho Estadual de Educação, tendo em vista que a Lei 13.415 do Novo Ensino Médio, ela implementada sem um amplo... Luciane, nós estamos tendo problema com o seu áudio. Professora Luciane... Sem diálogo com a sociedade civil, ela é completamente excluída aqui, né? Melhorou? Está melhor agora? Parece que melhorou um pouco, sim, Luciane. Por favor, continue. Tá bom. Então, cada 100, um amplo debate, a sociedade civil, ela é... Professora Luciane, o seu áudio... Completamente excludente e acentua ainda mais as graves desequilibradas. Está ruim? É que ele está travando. De vez em quando ele trava e a gente não consegue pegar a sua frase completa. Está travando um pouco. Tá, eu vou desativar a câmera, então, a câmera, para poder verificar se fica um pouquinho melhor. tá bom, vamos tentar sem a câmera, por favor, obrigado. Então, voltando, essa reforma, ela tem nos gerado muita preocupação por se tratar da formação de estudantes que atendem, no caso, das escolas públicas. Em sua grande maioria, jovens e adolescentes que se encontram numa situação de vulnerabilidade. Não há uma justificativa para o Rio de Janeiro que ainda nem realizou a atualização do plano educacional, plano estadual de educação, o que deveria ter ocorrido há cinco anos, implemente o novo currículo do ensino médio, uma vez que pode impactar, que vem impactar, além dos estudantes, o trabalho dos docentes também. Acho que para essa discussão e a fim de que seja assegurado o direito do estudante de aprender todas as disciplinas. pela oferta de uma aula de ensino, ela ofereça a todos os estudantes, eles tenham a possibilidade de fazer as suas escolhas. Outro fator que muito nos preocupa também é a questão da educação à distância, porque diante do déficit histórico e estrutural de recursos humanos nas escolas públicas, não é difícil nós prevermos o cenário nessas instituições. O quadro de educadores tende a ser reduzido, precarizando ainda mais a docência, o que é indispensável, uma vez que há saberes e competências que são específicos do professor. Como é que a gente pode aceitar um notório saber desprezando a formação do docente? Será que conselhos de outras categorias profissionais admitiriam algo similar em seus ambientes profissionais? Obviamente que não, e isso então vem demonstrar claramente a visão que essa reforma tem de escola, de educação, de sociedade. O aluno, nesse processo, ele passa a ser um mero consumidor da tecnologia, do material didático e qualquer pessoa vai poder exercer a função de professor. Então, nós deixamos o nosso apelo para que nós possamos ter mais tempo para essa discussão a fim de que a reforma seja implementada de forma gradual, que seja assegurada a ampla participação de todos os segmentos da comunidade educacional, como os profissionais de educação, estudantes, diretores de unidades escolares, bem como das entidades representativas, para que sejam como, para que sejam estabelecidos critérios, conteúdos curriculares, pedagógicas e um cronograma de implementação nas escolas que integram o sistema de extrema complexidade. Então, nós deixamos esse nosso apelo aqui e agradecemos por todo o esforço que essa comissão tem feito em prol desse tema que afeta diretamente a formação dos jovens de educação pública do nosso Estado e esperamos que o PL 4642 seja aprovado e colocamos à disposição para participarmos de todos os debates que são essenciais para os nossos jovens e adolescentes. Obrigada. Obrigado, professora Luciana Azevedo pela UPS por sua manifestação, trazendo inclusive um tema que talvez não tivesse aparecido ainda ou não com tanta ênfase, que é essa abertura dada pela lei da reforma de 2017 que fala do notório saber e que, portanto, abre, não é isso, Flávio, um vetor de desprofissionalização docente muito preocupante. Mas, enfim, seguimos as nossas intervenções. Eu quero chamar que é a professora Glória Anselmo. Glória Anselmo mas aqui fala pelo Grupo de Pesquisas em Políticas Públicas de Educação, o Grupo da Faculdade de Educação da UF. Flávio Anselmo tem a palavra. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar dialogando com um grupo tão seleto. É importante ressaltar que essas questões relacionadas a... que essas questões todas que têm sido pontuadas no que diz respeito à reforma do ensino médio são questões de grande relevância e precisam por parte da CEDUC de onde eu sou funcionária aposentada e terminei a minha carreira atuando no ensino médio de formação geral e no curso normal ganhem uma força de transformação e de potencialidade para os jovens das classes populares. Esse currículo, a BNCC, a questão curricular, ela precisa ter um norte ou um sul, como dizia Paulo Freire, que seja de potencialização, que seja de reconhecimento da diversidade, da diferença e esse diálogo precisa estar aberto permanentemente, porque os jovens não são estáticos, eles não são iguais em cada comunidade, em cada cidade, em cada estado, em cada bairro. Então, ter uma legislação que se paute por um modelo exclusivista, por um modelo formatado e pronto, sem possibilidades de se ampliar, uma grade curricular que ainda é alvo em construção e não foi discutido, ainda não foi publicizado para um debate amplo com a sociedade, é muito preocupante. Eu, hoje, estou à frente das políticas de igualdade racial de Niterói, iniciando agora um diálogo com a regional, fico muito angustiada de ouvir meus colegas professores, de ouvir pessoas que conheço há mais de 30 anos inquietadas com essa questão da BNCC, com as questões que têm sido dadas, o tratamento, na verdade, que tem sido dado a essa polêmica. Penso que a gente precisa unir forças, aprofundar o diálogo, ouvir os estudantes, porque nós não estamos falando dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, eles precisam também ganhar voz e espaço nesse diálogo, a fim de que possam dizer também do que é importante para a sua formação profissional, para o seu encaminhamento na vida, nem todo mundo nasceu para fazer faculdade, é importante considerar isso, que para alguns jovens a formação profissional a nível profissionalizante é um elemento fundamental, então, todos esses cenários, penso eu, precisam ser considerados, e aí a sedução precisa se expor e colocar o que é possível fazer em termos de diálogo, em termos de formação, em termos de oportunidades, hoje, estamos lançando aqui na Secretaria de Direitos Humanos, o Potência Negra na Escola, que é um encaminhamento de formação dos jovens do nono ano para o mercado de trabalho, então, assim, tem muitas questões envolvidas nesse cenário que não podem simplesmente ser resolvidas com uma lógica de vamos criar uma BNCC e pronto, acabou, penso que a discussão é mais ampla, é mais complexa, e a gente precisa criar movimentos de interseccionalidade, interdisciplinaridade, intersetorialidade e, principalmente, não perder de vista que os alunos que hoje estão na escola pública são jovens negros, jovens de comunidades que precisam ter suas oportunidades garantidas para conquistarem, como dizia Paulo Freire, seu lugar de presença no mundo. Nosso trabalho, nossa ação, nossas reflexões, quer políticas, quer acadêmicas, quer do ponto de vista da formação humana, precisam se pautar por essa dialogicidade. E aí, é fundamental que o governo do Estado, e a Secretaria Estadual de Educação se permitam entrar no debate, ouvir, acolher e criar as possibilidades que deem a todos os jovens do país as oportunidades, minto, todos os jovens do país, em particular do Estado do Rio de Janeiro, as oportunidades necessárias para que eles não acabem mortos, para que eles não sejam presos, simplesmente porque tem um sobrenome parecido com alguém que está envolvido em alguma coisa transversa ou tem uma aparência que os confunda com quem quer que seja. Então, tem muita história para a gente discutir, trabalhar e enfrentar nesse diálogo. Obrigada, Valdeck. Obrigado, professora Glória Anselmo. É um prazer ouvir aqui a minha querida orientada de doutorado, cuja tese redundou em um livro muito bem aceito. Parabéns, Glória. Bom, eu chamo agora a Thalita Vidal Pereira da Associação Brasileira de Currículo. A Thalita já tinha sido chamada pelo Flávio, mas momentaneamente estava desconectada. Retornou aqui, por favor, Thalita, você tem a palavra. A Associação Brasileira de Currículo é muito importante nesse debate. Muito obrigada, Valdeck, Flávio, a todos os presentes. Boa tarde. Eu também me atrasei um pouco porque eu estava na reunião do Amped. Então, a gente fica em vários lugares ao mesmo tempo. A Associação Brasileira de Currículo, nós, através do grupo de pesquisa da professora Alice Casimiro Lopes, nós produzimos uma análise da minuta que estava circulando com algumas considerações que acho que já foram encaminhadas para o Conselho, que dizem respeito a muito do que foi dito aqui. Eu, a questão da autonomia da escola, que é algo que, como associação, a gente tem como princípio e a gente acha que essa autonomia é fundamental em qualquer ação política, mas a gente entende que a autonomia não pode ficar só nas palavras. A autonomia da escola é algo que a gente preza, mas ela só se faz com garantias efetivas que a escola terá as condições financeiras, de infraestrutura, de garantir essa autonomia, para ela não ficar uma coisa da boca para fora. E que isso também não signifique um ônus para a escola, ela assumiu a autonomia que ela não é capaz de dar conta. Então, a questão dos itinerários, todas as discussões que a gente faz, ela é baseada nisso. primeiro que a questão dos itinerários, ela parece alguém, as pessoas aqui já falaram isso, talvez de outra forma, mas ela não pode ser entendida como ela precisa, eu entendo os itinerários como se ele fosse no sentido disso, de garantir oportunidades para que os estudantes pudessem sim ter na sua frente diferentes horizontes. Eu gosto de dizer que a gente só deseja aquilo que a gente conhece. Portanto, as escolas, os itinerários, eles não podem ser fechados, eles não podem ser determinados, eles precisam ser amplos para que os estudantes possam, de fato, ter o direito de escolha e não caia nessa falácia da propaganda da escolha. Você escolhe, mas você só pode escolher isso. Então, os itinerários precisam ser ampliados de acordo com as discussões que a escola faça com as suas comunidades e etc. Também, essas escolhas, elas não podem significar comprometimento e precarização do trabalho docente, que já vem sendo muito ameaçado e a gente tem que tomar cuidado e tem que garantir isso. por fim, eu queria só falar alguma coisa que talvez não tenha sido dita aqui. Muitos têm falado de como a escola pública fica em desvantagem em relação à escola privada, em relação a essa autonomia e a possibilidade de oferecer mais coisas. Eu queria, como defensora da escola pública, defender que a gente está supervalorizando a escola privada. A gente está fazendo uma generalização da escola privada acreditando que a precarização, sem acreditar, sem levar em conta que a precarização da escola privada, do trabalho dos professores da escola privada ficam muito ameaçados. Se a gente considerar o conjunto de escolas privadas, eu não estou falando das escolas privadas de elite, mas eu estou falando daquelas escolas privadas que autorizadas pelo Conselho podem precarizar ainda mais o trabalho dos seus professores e o ensino que eles estão oferecendo. Porque se eles não precisam oferecer tudo, por que eles vão oferecer? Educação é uma coisa cara. Então, eu vou baratear aqui os meus... Como é que eu vou baratear a formação que eu estou oferecendo? Como é que eu vou cortar despesas e fortalecer o lucro? Eu acho que isso que é o risco que a gente corre. E estou falando isso porque, infelizmente, com o discurso de valorização da escola pública, muitas das famílias fazem sacrifícios enormes para colocar seus filhos em escolas privadas achando que estão dando o melhor para os seus filhos. Isso não é verdade. Isso está longe de ser uma verdade, porque a escola privada baratinha é um cofrinho para o dono da escola e ela não está interessada no lucro e ela não está em... Todas estão, mas é muito perverso. Eu sou professora na UERJ, na Faculdade de Educação da Baixada Fulminense e um pouco dessa experiência que estou falando, de que público e privado que a gente está falando. Então, acho que essa proposta elevada ao toque de caixas, de caixas, ela é nefasta para a educação no nosso estado, ela é nefasta para a educação no nosso país. Então, acho que um pouco de calma, de paciência não faz mal para ninguém. Vamos parar com esse assuramento e vamos nos dar tempo para pensar em como, eu me somo a quem já falou aqui, como é que a gente pode melhorar o ensino médio nesse país, que é algo que não pode... Acho que ninguém pode estar satisfeito com o ensino médio que a gente tem, mas a gente também não quer piorar, a gente quer melhorar esse ensino médio e trabalhar no sentido, sim, porque as reformas que a gente possa fazer possam servir para o processo de desenvolvimento dos nossos estudantes e não para conformá-los a essa situação de miséria, de afronta, de desqualificação que tem sido a tônica nesse país nos últimos tempos. Era isso que a gente tinha a dizer. Obrigado, professora Thalita Vidal. Aproveito e peço para que mande um beijo muito especial na Alice, minha querida amiga, Alice Casimiro Lopes, uma grande estudiosa do currículo, uma referência para todos nós. Bom, eu convido a professora Rafaela Reis da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais a estar conosco na sala, professora Rafaela Reis. Professora Rafaela Reis da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais e também professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Valdeque, eu acho que a professora Rafaela Reis tinha uma limitação de horário. Eu cheguei a chamá-la no início, mas ela já não estava. Perfeito. Então, eu chamo agora, obrigado, Flávio. Chamo agora a Maria Tereza Avance. Maria Tereza Avance, eu preciso registrar. Ela aqui representa o mandato do deputado Eleomar Coelho, mas também institucionalmente representa a campanha nacional pelo direito à educação. Essa campanha é muito importante que tem dialogado de maneira muito profunda sobre as políticas educacionais no Brasil e produzido estudos também muito relevantes. Então, Maria Tereza Avance, você tem a palavra agora, por favor. Olá. Boa tarde, deputado Valdeck, Flávio Serafini, só quero saudar. Eu estou também como a Thalita Ampede, a gente está se dividindo entre tantas atividades ao mesmo tempo, fica complicado. Mas, enfim, eu acho que a Thalita falou bem, nós somos, eu como assessora do deputado Eleomar Coelho e da campanha nacional pelo direito à educação, que aqui também represento, somos defensores da escola pública, que eu publiquei no chat um trabalho, o último trabalho que nós fizemos junto com organizações internacionais, não é crise, é projeto, colocando a realidade das reformas educacionais impostas pelos organismos internacionais aos países, o que significa diminuição do investimento, desvalorização dos profissionais da educação, imposição de reformas de forma que o que menos, aonde as pessoas estão menos preocupadas, aonde esses organismos estão menos preocupados, de fato, é com a formação decente, cidadã dos nossos estudantes. Então, eu, as minhas palavras já estão publicadas nos documentos que eu publiquei, que eu socializei, e eu acho fundamental a aprovação imediata do PL que nossos deputados estão encaminhando e este projeto, sim, nós temos que fazer uma grande mobilização para a aprovação desse projeto, porque nós precisamos adiar esta reforma que não é reforma, que é simplesmente a decadência daquilo que já é complicado, após uma pandemia, da escola pública no estado do Rio de Janeiro. Então, eu faço votos que a gente tenha força para aprovar esse projeto e que ele seja implementado para que a gente possa adiar e construir democraticamente, a partir da CONAP, que vai acontecer o ano que vem, aí sim, projeto do Plano Nacional e Plano Estadual de Educação que não foi aprovado, que não foi colocado em votação, não foi sequer colocado uma revisão do Plano Estadual de Educação a partir do Plano Nacional, aí sim, nós teremos uma educação pública construída democraticamente no estado do Rio de Janeiro. Era isso, obrigada. Obrigado, Maria Tereza Avance. Saudar aqui nessa audiência pública, Flávio, repercutir a importância do evento que está acontecendo esta semana, que é a 40ª reunião da nossa Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a Amped, então saudar aqui, a Thalita falou sobre a reunião, a Maria Tereza Avance também, nós tivemos, Flávio, e você a oportunidade de participar da abertura em 2019, na edição de Niterói, então saudar a nossa gloriosa Amped, celeiro de formulação de pensamento educacional em várias áreas de conhecimento, vida longa, a nossa Amped e as suas reuniões anuais. Flávio, eu devolvo a palavra a você, para que a gente possa, não sei se ainda tem mais instâncias inscritas, mas aí você, você toma a presidência. Por favor, Flávio. Obrigado, deputado Valdeck. Bom, primeiro eu quero registrar aqui a presença da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, através da Defensora Lara, muito obrigado pela presença, e quero chamar para fazer uso da palavra a professora. Me desculpe, a Defensora Lara pediu para fazer uso da palavra, aqui no chat. Então, por favor, com a palavra, a Defensora Lara, muito obrigado pela sua presença. Olá, boa tarde já a todos. Eu tinha falado rapidamente por mensagem com o Flávio, mas o Valdeck mandou até uma mensagem me perguntando se eu não ia me manifestar, eu já coloquei algumas coisas aqui no chat, enfim, parabenizando, não só pela audiência, mas também pela apresentação do projeto, que eu quero explanar já que tem total apoio aqui da instituição, vocês podem contar com a nossa colaboração para a tramitação, para o que for necessário, e, enfim, dizer que a gente, a nossa preocupação, assim, realmente era o assodamento dessa, da implementação dessa reforma, sem essa discussão democrática, nessa discussão sobre um tema tão complexo, assim, a gente ficou, fiquei aqui ouvindo todas as manifestações, assim, e, realmente, assim, essa é a nossa preocupação, e nos colocando mais uma vez à disposição aqui, para acompanhar, fiscalizar, eventualmente, a implementação, mais adiante, a gente tem essa preocupação também com os investimentos, necessidade de investimento, dessa carência histórica dos professores, e vai estar acompanhando isso, não só o projeto, como, mais para frente, juntamente com a comissão, como parceiro da comissão. muito obrigado, defensora Lara, a presença da defensoria sempre muito importante aqui, contribuindo com o debate, e eu quero chamar, para fazer uso da palavra, professora Celinha Coelho, representante da ADERJ, Associação de Diretores do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Celinha, pela presença. Seu microfone está aberto, mas nós não estamos ouvindo. Tá bom, a Celinha vai sair, a gente tem aqui inscrito o Cauã Oliveira, que se inscreveu aqui pelo chat, Cauã, queria só te pedir brevidade, a gente precisa se encaminhar para o fechamento. Cauã, com a palavra. Bom dia a todos, sou diretor da Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro, a ADERJ, e aluno da Escola Estadual Esperante Francisco Mega, Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma escola que hoje, beirando ao limite do absurdo, possui mais de 2.500 alunos, estimativas assim, um pouco menos. Eu não vou me ater aos conceitos históricos, sociais desse retrocesso, ao qual todas as falas foram muito bem contempladas, mas eu anotei algumas coisas aqui, ao qual eu acho uma afronta a nossa inteligência de todos aqui presentes, a Seduc utilizasse de uma frase do Paulo Freire, a qual eles interpretaram errado para embasar uma reforma feita para os filhotes da burguesia, para o aumento do lucro e para a redução do custo dos discentes ou então das operações das escolas particulares do Rio de Janeiro. Eu quero que faça uma pergunta sincera a Seduc, como eles acham que um jovem da minha idade, 17 anos, morando hoje na segunda cidade com maior déficit habitacional do Rio de Janeiro, em extrema situação de vulnerabilidade alimentar, social, vai sair de casa sobre bala, de fuzil, sobre águia e vai ter a capacidade de escolher o seu destino. É uma reflexão que eu faço. Obviamente, há de ser em comum aqui entre nós que o atual modelo de educação vigente, baseado numa educação noceano, ao qual o professor fala e o aluno abaixa a cabeça e responde, é horrível. Mas não é esse retrocesso ao qual a Seduc é a principal responsável que nós queremos. Vocês não estão fazendo... Eu insiro que vocês peguem um dicionário ao qual vocês devem fazer parte de 70% da população mais ou menos canal beta funcional a procurar o significado da palavra modernizar e retrocesso no dicionário. Porque vocês não sabem o que estão fazendo. Da mesma forma que o governador do Estado atual é um assassino em propor a volta às aulas de meio à pandemia. Então, é uma pergunta que eu faço à Seduc se coloque no seu lugar de mesquinhez ao utilizar isso de Paulo Freire para embasar um retrocesso à educação pública brasileira. É uma afronta à nossa inteligência, ao nosso pensamento e ao próprio Paulo Freire. Muito obrigado. Obrigado, Cauã. Eu quero chamar para fazer uso da palavra da professora Celinha e destacar que a gente está aqui justamente num diálogo para ver como o Rio de Janeiro vai se deparar com esse processo da reforma do ensino médio que é um processo nacional. Celinha saiu, volduou. quem está aqui é o Robson. Robson vai fazer uso da palavra pela Derd. Opa, não, não é o Robson, não. Bom, a Celinha está com um problema de conexão. Pela minha lista aqui de inscritos, a gente encerrou a lista de convidados. Eu não sei se eu perdi alguém. A Marcela Cardoso do Fórum de Pedagogia do Rio de Janeiro está presente? Marcela está aqui ou não? Opa, a Celinha voltou. Celinha, a palavra é sua. Obrigado aí por esforços. Estamos sim. Beleza, é porque meu notebook está ruim. Vou pegar os três do meu da Seduc para comprar um novo, vou deixar. Queria agradecer o convite e dizer que, assim, pelo que nós percebemos, todas as falas vão no sentido do adiamento da implementação, mas eu queria fazer uma ponderação sobre a diferença entre escutar e ouvir. escutar é você prestar atenção, você interagir e ouvir é somente o ato da audição, de entrar o som. E a gente está usando essa palavra escuta de uma forma equivocada, acredito. Passou-se a utilizar a palavra escuta ao invés de reunião. Escuta você é mas, na verdade, todas as reuniões que eu tenho participado, que eu tenho assistido, em nenhuma houve pelo menos um empate em todas a defesa da dulidade, inclusive, dessa reforma é amplamente majoritária. e a gente percebe que, na minuta do conselho, isso não é levado em consideração em nenhum momento. Então, na verdade, o que foi feito foi uma reunião proformes e não uma escuta. E queria dizer que o nosso posicionamento é um posicionamento que corrobora com as demais instituições. a gente acredita que o projeto 4642 deve ser aprovado em regime de urgência, inclusive, que isso vai respaldar a Seduq, para que a gente possa ter já um andamento para o ano que vem, que eu acredito que esteja até um pouco paralisado por conta da demora dessa ação. Uma colega colocou a uma altura dessa do campeonato não ter uma grade curricular. A essa altura do ano a gente já estaria com quatro horários sendo confeccionados e nós não temos nenhum currículo ainda para começar essa confecção. Então, eu acho que a professora Joioza percebeu muito bem no início lá da reunião, ela fez uma pergunta que eu acho que foi crucial e muito importante quando ela perguntou em relação a esse projeto se ele seria para todos e como a gente faria isso. Por quê? Porque eu acho que isso foi muito importante. Porque aí, depois disso, veio a fala do conselheiro, do Marcelo e dos demais e a gente percebeu que existe sim uma brecha para que as escolas particulares iniciem no ano que vem. Então, assim, o projeto é muito claro. É como o Valdeck colocou, muito bem colocado em resposta da professora Joioza, que a gente está falando de sistema. Nós não podemos pensar hoje a educação de forma separada, a rede privada e a rede pública. Então, acredito que o projeto 4642 deva ser aprovado em regime de urgência e a gente pede que a Seduc libere rapidamente essa grade curricular para que as direções possam montar o quadro de horários, para que a gente possa ter uma noção do planejamento para o ano que vem. Ontem, nós estivemos em reunião com a Comissão de Educação e a Secretaria para tratar de vários assuntos. Entre eles, nós comentamos brevemente esse assunto com a professora Joioza e eu coloquei a preocupação dessa escolha que todos os colegas estão dizendo aí. Que escolha é essa que o aluno vai ter para o primeiro ano? Vamos considerar que a rede estadual recebe, em sua maioria, alunos do ano-ano das redes municipais para o ensino médio. Então, a gente está falando de uma implementação para o primeiro ano de alunos que estão vindo com uma série de passagem de dois anos da pandemia das redes municipais. Não só das redes municipais, mas de todas as redes. Então, impingiram esses alunos agora uma escolha e que, concordo com a colega que disse que é uma pseudo escolha porque a gente não vai poder, de fato, oferecer todas as eletivas. E, eletiva, o aluno opta ou não. Então, eu posso oferecer, mas se não tiver nenhum aluno optante, aquela eletiva que eu planejei, que eu coloquei lá no quadro, efetivamente, já não vai acontecer. Então, eu acho que a gente precisa, sim, de uma pausa. Esse PLT deve ser aprovado em regime de urgência. E, no segundo momento, nós precisamos discutir a BNCC em si, a Lei 13.415, porque ela desmonta a educação. Ela desmonta tudo o que nós desejamos, tudo o que Paulo Freire desejou para a educação, uma educação pública, igualitária, de qualidade, ela desmonta. Então, a gente precisa, num primeiro momento, acredito que, realmente, de urgência, que essa PLT seja aprovada e a CEDUC nos garanta a ampliação do prazo, respeite, que todas as redes respeitem, e, num segundo momento, fazer uma discussão mais aprofundada da Lei 13.415 e dos seus limites. Quem aqui é funcionário da CEDUC há muito tempo conhece onde tinha o currículo mínimo. O governo federal sempre teve uma base comum curricular, um plano curricular, e a CEDUC trabalhava com o currículo mínimo, que era totalmente diferente da base comum curricular. Inclusive, os livros didáticos que nós recebíamos pelo Programa Nacional do Livro Didático não condiziam com o currículo mínimo que a gente entregava, de fato, para os alunos. Então, durante muitos anos, a CEDUC trabalhou com o currículo diferente da BNCC. Hoje, ok, a gente quer regulamentar isso, quer equilibrar isso, beleza, mas vamos fazer de uma forma tranquila que realmente seja uma escuta e não apenas uma reunião formal para constar, para que se constinhata que foi feita uma reunião. Então, a gente, a DERJ agradece, desde já se coloca à disposição para as futuras discussões e para o que precisar, inclusive para a composição do Conselho de Educação que foi proposto uma reformulação, concordamos com a posição da colega, acreditamos firmemente que a gente precisa fazer essa recomposição, não é possível que a gente não tenha paridade aí e a Associação de Diretores pleiteia diante da Comissão de Educação uma vaga nesse Conselho para que a gente e os diretores também se façam representados na comissão. Muito obrigada. Obrigado, Celinha. Muito importante sempre aqui também a participação da DERJ. A gente destaca que a gente nas comissões gosta de ouvir os especialistas, mas gosta de ouvir também quem está no chão da escola, quem está vivenciando aí o processo de ensino-aprendizagem em contato direto com os estudantes, os diretores que vivenciam alguns dramas da organização da educação pública. Bom, eu vou fazer agora uma rápida fala, já que no início eu acabei caindo e deixei para fazer uma fala mais no final, sobre o objetivo do projeto e como que a gente o vê inserido nesse processo da reforma do ensino médio. A gente faz uma avaliação, mas que a reforma do ensino médio ela reflete um processo autoritário sobre a educação brasileira, não só pela conjuntura em que se deu de ser feita num governo pós ruptura democrática no nosso país, mas também por ter sido feita por meio de medida provisória sem garantir um processo de debate com a sociedade brasileira. A gente não tem dúvida de que consultas feitas nas páginas da internet não substituem o processo de debate de escuta que é a parte fundamental do diálogo. Como nos lembrava Paulo Freire a dimensão dialógica do processo educativo ela também é uma dimensão fundamental para todo o processo de formulação de políticas públicas. A escuta e o diálogo. Senão fica uma escuta vazia que não tem consequência como nos lembrou a Celinha aqui isso não é assim que se formula a política pública com participação com pertencimento da sociedade para que de fato a política pública possa ser transformadora da realidade. E essa reforma ela tem uma série de problemas mas eu quero me centrar em uma questão ela ao propor os itinerários formativos e diminuir a formação geral ela coloca uma possibilidade real de aligeiramento da formação dos estudantes especialmente da escola pública brasileira mas dos estudantes de maneira geral. Alguém aqui falou que a gente quando fala das escolas particulares também não pode falar só das escolas particulares de elite que essas provavelmente vão encontrar caminhos para continuar formando seus alunos com uma formação geral com uma visão que vai permitir acessar o ensino superior que vai permitir dominarem os pressupostos da ciência mas a realidade das escolas públicas e de uma parcela considerável das escolas particulares pode acabar sendo por conta dessa reforma do ensino médio aprofundar uma dualidade na educação brasileira onde uma parcela enorme dos nossos estudantes não vão conseguir ter acesso a conhecimentos a práticas minimamente fundamentais para garantir uma formação geral uma formação cidadã então isso se reflete nessa questão de uma mudança onde a gente tinha uma grade curricular baseada em componentes curriculares que refletiam uma organização de disciplinas que a gente tem na maior parte das universidades brasileiras e que permitiam uma formação geral hoje isso está ameaçado alguém falou aqui da sociologia da história da filosofia e eu quero falar também da física da química da biologia também campos de conhecimento fundamentais da geografia também campos de conhecimento fundamentais para se entender o mundo que estão ameaçados com essa reforma do ensino médio a gente pode ter alunos se formando com uma carga horária mínima desses campos de conhecimento muitas vezes distribuída só em um ou dois anos do ensino médio isso pode ter uma consequência extremamente corrosiva na formação dos nossos estudantes e qual seria o reflexo disso seria de alguma forma a gente furtar de uma parte considerável dos nossos estudantes uma compreensão da realidade do funcionamento da natureza que seria por exemplo fundamental para que esses alunos entrassem no ensino superior e conseguissem se aprofundar no ramo científico seja lá de qual área de conhecimento for a gente não pode furtar dos nossos alunos a possibilidade de ter acesso a um tipo de conhecimento que lhes garanta dar continuidade aos seus estudos se aprofundar na ciência essa reforma do ensino médio ela acaba refletindo uma visão de que como o mundo do trabalho está em processo de precarização uberização etc a gente a saída encontrada é então fazer uma formação precária para que o estudante se adapte a essa realidade de precarização do mundo do trabalho isso é um equívoco tremendo a gente tem que enfrentar a precariedade do mundo do trabalho garantir um processo de enfrentamento das desigualdades sociais de desenvolvimento social e econômico e no campo educacional nós não podemos de forma alguma aceitar um processo de precarização da formação escolar para os nossos estudantes então essa reforma ela aponta nesse sentido isso é muito evidente inclusive com implicações epistemológicas a gente sair de uma organização onde as disciplinas tem centralidade para outra organização isso não é um processo automático esse é um processo que requer debate os itinerários formativos para não serem precarização um improviso eles requerem no mínimo aprofundamento de debate para minimizar as consequências nefastas desse processo e garantir uma discussão aprofundada onde o Estado do Rio de Janeiro consiga ter um modelo educacional que não seja o de refletir a proposta de precarização que essa reforma do ensino médio nos traz isso a gente não conseguiu fazer minimamente tanto que a própria apresentação da Seduc que resgatou todo esse processo da reforma do ensino médio todas essas mudanças na legislação brasileira ainda não apresentou o que está colocado de mudanças concretas como é que vai ser isso quais vão ser os campos de conhecimento que vão ser agrupados de que forma dentro disso como é que vai ser a distribuição nos diferentes anos só foi apresentado uma proposta entre a formação geral e os itinerários formativos agora como que vai se redesenhar essa formação geral isso não foi apresentado e a gente não pode entrar numa mudança no ensino médio sem fazer esses debates então a gente tem uma compreensão de que ganhar um ano é fundamental não só para se organizar do ponto de vista prático mas também para enfrentar debates epistemológicos curriculares de fundo que a gente precisa fazer para não permitir que essa reforma signifique a precarização o desmonte da educação em especial da educação pública brasileira reconstruindo dualidades que marcam a história da educação brasileira diferenciando aquele conhecimento que é ofertado e garantido para as elites daquele que é ofertado para os filhos da classe trabalhadora brasileira a gente não tem como de forma alguma permitir que um processo desse se dê sem apresentar resistência sem tentar promover debates sem tentar encontrar outras saídas e o que eu entendo que a gente tenta fazer com esse processo com esse projeto é garantir uma saída de diálogo com a Secretaria de Educação com o Conselho com todos os atores envolvidos para que a gente faça aqui no Estado do Rio de Janeiro mudanças no nosso ensino médico que sejam mudanças para melhorar a qualidade para atualizar para os nossos os novos desafios mas sem que isso signifique um processo de precarização como esse que essa reforma do ensino médio aponta para a educação brasileira então considero esse projeto fundamental e considero que as bases do diálogo que estão colocadas também são fundamentais dialogando com a fala aqui do conselheiro Marcelo Mocarzel eu entendo que o modelo atual permite mudanças que podem ser promovidas que dialoguem com o que a nova reforma do ensino médio propõe sem significar uma antecipação dessa desse calendário que na nossa avaliação deve ser adiado em um ano para todo o ensino médio né então acho que essa é uma base de entendimento importante né que pelo que eu entendi foi isso que foi colocado e acho que é uma base de entendimento que a gente pode avançar para garantir aqui no estado do Rio de Janeiro o diálogo e que com o diálogo a gente garanta educação de qualidade para todos os nossos estudantes para toda a nossa população a gente está e eu quero concluir falando isso a gente está vivenciando a maior crise da educação da história brasileira nós estamos pelo segundo ano consecutivo com milhões de estudantes terminando seus processos né de escolarização sem ter tido contato com os professores sem conseguir trabalhar minimamente o que está previsto nas bases curriculares né acho que a nossa prioridade tem que ser enfrentar essa crise né e nesse sentido ao dar mais tempo para a implementação da reforma do ensino médio a gente garante que vai enfrentar a crise e que vai também promover o diálogo para que mudanças no ensino médio do nosso sistema de ensino no Rio de Janeiro não sejam um reflexo da proposta de precarização aprovada nessa reforma do ensino médio do governo golpista Flávio poderia fazer uma apresentação por favor Valdeque justamente eu não quero avançar muito mais no tempo mas eu quero ressaltar três ou quatro aspectos com brevidade ouvirmos a Seduc novamente em primeiro lugar eu queria de novo me dirigir a professora Flávia pedindo que entenda bem quando eu fiz aquela referência ao Paulo Freire porque eu não fiz uma referência ao seu trabalho professora mas assim decididamente se tem uma política educacional que não pode ter Paulo Freire como referência é esta que propõe esta proposta da reforma do ensino médio porque ela foi gestada num contexto autoritário ela foi gestada num contexto avesso ao diálogo e epistemologicamente Paulo Freire só entendia educação como mediada por processos dialógicos então se tem efetivamente uma política uma ação que não pode ser sustentada pela epistemologia freiriana é seguramente é seguramente esta proposta de reforma do ensino médio e apenas essa observação que eu queria que fizesse clara teoricamente isso dito isso dito eu queria falar para a professora Joilza e para sua equipe duas coisas que me parecem importantes a primeira delas Joilza é que nós temos aqui nessa nessa audiência pública entidades e representações as mais variadas algumas inclusive não é isso Flávio nem frequentam com tanta regularidade as nossas audiências onde que eu quero chegar há uma confluência como raras vezes se vê numa audiência pública há uma confluência de todas as manifestações daqui inclusive se eu entendi bem a do próprio conselheiro Marcelo Mocasel de que este de que este tempo que a gente pode ganhar pode ser oportuno e favorável para o amadurecimento da reflexão para o amadurecimento da reflexão nem vou entrar ainda no mérito das exposições sobre o conteúdo em si mesmo da reforma mas assim no caso do Rio de Janeiro eu acho que é ganho é ganho se a gente conseguir tirar proveito de mais um ano para aprofundar com a comunidade educacional a reflexão sobre esse tema Joilza porque com todo respeito e sem querer fazer pouco caso o que eu não faço aqui do trabalho feito é muito diferente fazer isso por meio de recursos da internet por meio de formulários preenchidos isso não é descartável isso não deve ir para a lata do lixo mas absolutamente isso não é suficiente para a gente aprofundar uma reflexão sobre um tema tão complexo que pode ter uma repercussão tão duradoura tão longeva na vida dos nossos estudantes e das nossas estudantes esse é um aspecto eu tive a experiência de ser secretário de educação em duas ocasiões eu acho que vale muito a pena para a governança da educação estadual que este tempo seja aproveitado por nós coletivamente quero aqui dizer que eu como presidente da comissão de ciência e tecnologia o Flávio como presidente da comissão de educação e nós fazemos parte das duas comissões nós nos comprometemos a conversar com o presidente André Siliano para que a própria LERJ colabore até para ajudar a Seduc se for o caso a prover a dinâmica dos encontros a dinâmica dos debates enfim agora mesmo na LERJ nós estamos fazendo uma rodada itinerante Flávio você sabe disso para discutir a regulamentação do fundo soberano que é uma emenda constitucional que a gente aprovou e estamos usando esse expediente de rodar o Estado com o debate para colher impressões sobre a melhor forma de regulamentar o fundo soberano então a LERJ pode entrar em parceria com a Seduc nós não nos furtamos a isso com o Conselho Estadual de Educação para ajudar até a organizar e a financiar se for o caso as estruturas necessárias para o aprofundamento desse debate então esse é o ponto que eu quero ressaltar e um outro ponto Flávio é o seguinte eu peço a atenção de todo mundo historicamente quando a gente se debruça sobre os estudos acerca do ensino médio no campo educacional brasileiro a gente tem alguns autores importantes como Newton Fischer como a Cássia Coensia como Galdêncio Frigoto entre outros mas assim o tempo todo nos chama a atenção o fato de que esses autores críticos nos ajudaram a perceber isso o ensino médio é pensado ou o ensino médio é pensado como uma etapa profissionalizante ou ele é pensado como uma etapa propedeutica preparatória a uma etapa seguinte que é o ensino superior a questão que nós temos que refletir Joilson é a seguinte qual é a especificidade do ensino médio como uma etapa própria independentemente do viés profissionalizante independentemente do viés da preparação para o ensino superior afinal de contas a que serve formar adolescentes e jovens nesta faixa etária tão decisiva para a consolidação de valores para a consolidação de visões de mundo para a consolidação de aprendizagem não é por outra razão que o ensino médio conclui a educação básica é a etapa terminativa da educação básica então é muito importante perceber isso e também é muito importante perceber também é muito importante perceber o seguinte é uma coincidência histórica mas não é uma coincidência logo depois professora Joilson logo depois que a faixa etária correspondente ao ensino médio de 15 a 17 anos foi declarada uma faixa etária obrigatória foi logo depois isso é emenda constitucional 59 de 2009 mas o legislador deu 8 anos para que o sistema de ensino se adaptasse portanto ela passou a viger em 2016 então mal entrou em vigência a obrigatoriedade do ensino para a faixa etária de 15 a 17 anos encontrou-se uma maneira de relativizar o direito ao ensino médio com essa reforma é disso que se trata que nós sabemos que essa reforma vai incidir sobretudo sobre as escolas públicas e as pequenas e médias escolas particulares porque são a maioria as poucas escolas que formam as elites brasileiras as camadas médias altas ou muito altas as elites econômicas mais favorecidas essas não serão afetadas nós sabemos disso isso aconteceu no Brasil com a reforma da 5692 então é muito importante entender o que está em jogo ninguém aqui está desrespeitando nem desconsiderando de modo algum o esforço e trabalho da Seduc a gente pode ter divergências isso não nos impede de dialogar nem de respeitar o trabalho alheio agora é muito importante que a gente tire proveito deste projeto para que a gente aprofunde o debate no Rio de Janeiro essa reforma tem repercussões curriculares como nós já vimos organizativas do próprio financiamento do ensino médio professora João Ilza na rede pública porque essas parcerias se acontecerem com as instituições de educação à distância elas podem ser puxadas com recursos do Fundeb isso abre uma porteira perigosíssima para usar o Fundeb Flávio para instituições que não sejam públicas ela tem repercussões trabalhistas muito sérias como já se disse aqui no meu repetir sobre a questão do trabalho docente que afinal de contas a prevalecer esse modelo para que as redes públicas vão fazer novos concursos para ter professores de história geografia filosofia sociologia arte e educação física química biologia física enfim por 30 a 35 anos para que as escolas particulares você falou sobre isso vão ter plantéis permanentes não vão contratar os professores ad hoc pejotizados uberizados então as repercussões são múltiplas não é uma reforma qualquer então eu queria fazer esse apelo é uma fala na forma de um apelo ninguém aqui está querendo distribuir o trabalho de ninguém ao contrário é um aceno da Assembleia Legislativa para que construamos juntos um debate que nós somos capazes de promover eu tenho certeza as instituições que estão aqui tendo como referência a formação dos nossos adolescentes dos nossos jovens sobretudo nas redes públicas mas de modo geral então Flávio eu queria eu queria fazer essa consideração aqui eu acho que está claro para todo mundo que esse é o espírito da audiência mas ainda assim é sempre bom é sempre bom ratificar com que propósito nós apresentamos esse projeto de lei e com que propósito nós fazemos essa audiência pública na perspectiva de que a gente possa sem prejuízo das informações que já foram colhidas pelos instrumentos já adotados que não devem nem precisam ser descartados mas aprofundar esse debate como ele merece como a sua complexidade merece como o direito à educação que está em jogo está a requerer não sei se o deputado Flávio está conosco aqui que a gente poderia agora Flávio passar a palavra novamente a Seduc a Joils a Flávia a quem da equipe da Seduc quiser intervir não é isso Flávio? devolvo a você então para a gente ouvir novamente a Seduc nessa fase da audiência exatamente deputado Valdeck vamos então ouvir a Seduc nesse processo de diálogo e tentativa de construir um entendimento sobre essa agenda do ensino médio aqui no Rio de Janeiro deputado Valdeck deputado Flávio Serafini primeiro gostaria de agradecer muito essa oportunidade de ampliar esse debate estarmos ouvindo todas as colocações de todas as sociedades de todos os participantes então aqui está o nosso agradecimento eu vou primeiro quanto a fala de Paulo Freire que mesmo Paulo Freire não tendo permeado esse projeto de lei que é uma questão de quando nós educadores eu enquanto professora vou traçar ações estratégicas para a Secretaria de Estado de Educação nessas minhas ações sempre estará o direcionamento sempre estará permeada de Paulo Freire sempre estará permeada das ações e do que desenvolveu Paulo Freire na sua trajetória então por isso eu reforço que sempre eu estarei retomando Paulo Freire nas minhas ações pedagógicas e acredito que a Secretaria também essa legislação é uma legislação federal e a Secretaria vem viabilizando uma forma de implementá-la e a Secretaria vem viabilizando não deixando de lado os preceitos de Paulo Freire e de qualquer educador que nos represente bom aí eu vou fazer algumas pontuações a primeira delas é que eu novamente friso que todos os componentes curriculares estarão presentes na implementação do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação a segunda pontuação nem no nosso plano de implementação que seguiu para o Ministério da Educação foi citado Educação à Distância então a Secretaria de Estado de Educação não pensa na implementação do ensino médio em educação à distância terceiro fato assim que é bastante importante a gente está frisando que com a implementação do novo ensino médio em 2022 colocando somente um projeto de vida e os componentes eletivos a Secretaria realmente busca um amplo debate para a implementação dos itinerários e como eles irão ser desenvolvidos nas unidades escolares agradecemos muito a oferta desta casa em abrir um espaço para que a gente possa inclusive fazer esses debates em 2022 para implementar para a escolha inclusive desses alunos dos itinerários acho que podemos fazer momentos com alunos momentos com professores momentos com diretores momentos com a sociedade civil em geral para discutir a forma como esses itinerários serão implementados em 2023 então nós teríamos um início em 2022 somente de projeto de vida e componentes eletivos que são projetos a serem desenvolvidos nas unidades e em 2023 com amplamente a implementação desses itinerários com essa possibilidade de ampla discussão em 2022 e agradecemos muito a oferta desta casa para esse trabalho outra questão que eu gostaria de estar reforçando é que novamente eu volto a dizer esses itinerários eles só serão ofertados em 2022 naquelas unidades escolares que nós já tínhamos essa especificidade interculturais círculo-militares e que já técnicos já tínhamos esse viés de itinerário a gente leva eu gostei muito da fala da Glória Anselmo que fala sobre esse debate do novo ensino médio ele teve seu início ele perpassa na sociedade por esse tempo e ele não termina porque a gente está implementando algo novo algo que traz uma discussão e uma amplitude muito grande para a educação e ele precisa durante todo esse processo de implementação ser avaliado ser redirecionado ser rediscutido até para que a gente possa trazer novas estratégias novas possibilidades pedagógicas durante a implementação então mesmo eu acho que mesmo a gente dando o pontapé inicial seja lá quando for definido em 2022 para a implementação essa conversa e essas discussões elas precisam continuar até para que a gente reavalie o percurso que a gente está tomando então elas são importantes e acredito que isso durante esse processo de implementação ele vai ser primordial e por último eu gostaria de estar falando quanto a questão das matrizes curriculares a matriz curricular é um processo final de todo um período e discussão para a implementação e essas matrizes elas só podem ser amplamente divulgadas e amplamente socializadas com a rede depois que a gente tem uma aprovação de um documento de orientação curricular que a gente possa verificar a viabilidade elas já foram estudadas? sim elas já foram pensadas? sim já temos possibilidades traçadas? sim mas ainda não podemos estar com ampla divulgação dessas matrizes já que nós não temos nenhum documento de orientação curricular preliminar homologado aprovado pelo conselho estadual de educação no mais eu agradeço muito vou passar a palavra a nossa subsecretária Joíza Rangel que vai ter uma fala também e muito obrigada então a oportunidade primeiro eu quero parabenizar a nossa comissão de educação gostaria de deixar claro aqui que também como fruto da escola pública estudei na escola pública concluí na escola pública meus filhos fizeram e concluíram inclusive a universidade pública os senhores têm aqui a certeza de uma professora que luta e lutou a vida toda por uma educação pública de qualidade para todos eu acho que é importante quando eu citei aqui que essa lei ela está no âmbito do sistema de ensino eu quero registrar e enfatizar que o que o conselho aprovar deve ser para um sistema de ensino eu sou contrária a gente aprovar determinadas ações que poderão acontecer na rede privada e não acontecer porque o nosso jovem que não tem acesso que não é da elite privilegiada ele não pode ver outras pessoas tendo direitos que ele não conseguiu porque está estudando na rede pública então eu acho que se a 4622 é aprovada 4642 é aprovada ela deve ser aprovada para um sistema de ensino do estado do Rio de Janeiro tá nós estamos muito gratos pela oportunidade mais uma vez dessa casa nos proporcionar um debate com tantas vozes né que realmente são significativos para a educação desse estado né a gente viu aí muitas contribuições que nós com certeza concordamos com elas sabemos né nós chegamos aqui no dia de 8 dos 6 eu e o secretário Alexandre Vale né chegamos aqui no dia 8 de junho temos feito o possível para colocar sempre o debate a discussão o diálogo né por isso nós somos aqui amantes do nosso querido professor e educador Paulo Freire porque o diálogo é que nos norteia que norteia o nosso trabalho nossa conduta então eu quero né deixar aqui mais uma vez o nosso abraço a comissão toda de educação nome do do nosso deputado Flávio Serafini do professor Serafini do professor Valdeck né agradecer a contribuição de vocês sempre parabenizar por mais esse momento de oportunidades que nos foram concedidas e dizer que nós continuamos aqui abertos a dialogar a conversar e a respeitar o que for determinado né pelo nosso conselho estadual de educação pelas leis que poderão adivir e preparados para estar colocando o ensino médio o novo ensino médio para funcionar conforme as diretrizes tá um grande abraço a todos boa tarde muito obrigada viu eu que agradeço mais uma vez professora Joilza não só a disposição em participar aqui conosco mas a disposição de um diálogo real para enfrentar as diferentes questões da educação do estado do Rio de Janeiro em especial esse debate da reforma do ensino médio então é importante a gente entender essa posição da SEDUC né de que compreende a importância de continuidade desse debate mas entende que ele tem que ser para todo sistema estadual de ensino a gente tem essa mesma compreensão é justamente o que a gente quer é garantir condições mais isonômicas de acesso a educação de qualidade para o conjunto dos nossos estudantes e isso a gente evidentemente não vai fazer quebrando o calendário do nosso sistema estadual de ensino então a gente vai seguir em diálogo né para que esse projeto volte a pauta para que a gente consiga até então né dar formas finais a esse entendimento que a gente avançou muito então quero agradecer também aqui a presença de cada uma das instituições científicas das representações de classe das representações estudantis é que participaram aqui conosco deputado Valdeck não eu quero também agradecer a todas as participações quero agradecer em nome da comissão de ciência e tecnologia essa atitude a meu ver aberta da Secretaria de Estado de Educação eu estou entendendo que nós concluímos essa audiência com um acordo de procedimentos e de intenções nós vamos trabalhar com a tramitação do projeto já balizado balizados por essa audiência pública e destacar professora João que o próprio texto do projeto desde o início ele vai nessa direção todo o texto do projeto faz referência ao sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro todo ele a nossa compreensão é sistêmica nós estamos discutindo uma política para o conjunto do Estado do Rio de Janeiro mesmo reconhecendo por óbvio que há especificidades na rede estadual na rede particular e por dentro da rede particular há muita diversidade o ensino particular não é um todo homogêneo ao contrário tem muita diversidade de instituições de perfis e tudo mais então eu entendo que a gente termina essa audiência avançando avançando no entendimento de que o ano 2022 é sobretudo um ano para aprofundar o debate sobre essa agenda tão importante para a garantia do direito à educação sobretudo de adolescentes e jovens mas de todos e todas que passem pelo ensino médio no Estado do Rio de Janeiro Mais uma vez obrigado a todas e todos e a gente encerra a audiência pública conjunta das comissões de ciência e tecnologia e de educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Viva Paulo Freire no ano do seu centenário e boa tarde a todas e todos e todas e a todos e todas